Em nome da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, apresentamos as boas-vindas a todos os que nos honram com as suas presenças. Neste momento, damos início ao seminário sobre a segurança do trabalho e da população no setor de distribuição de energia elétrica. Este seminário, que tem o objetivo de coletar subsídios junto aos agentes regulados, a sociedade civil e o governo, busca o aperfeiçoamento da regulação da ANEEL sobre o assunto. O evento abordará temas referentes ao diagnóstico do problema de segurança, a governança e gestão da segurança nas distribuidoras, os desafios na apuração dos indicadores, os investimentos, a capacitação de empregados, as campanhas informativas à população, a pesquisa e desenvolvimento envolvendo a segurança. Para a abertura do seminário, convidamos para compor à mesa o diretor-geral Daniel, Romeu Donizete Rufino e o diretor Daniel, Reive Barros dos Santos. Anunciamos a palavra do Sr. Reive Barros dos Santos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de desejar boas-vindas a todos os participantes desse seminário e, em seguida, parabenizar os organizadores, tanto a SCRD, a SCR e a SCFE, que estão aqui presentes, que são áreas que trabalham com esse tema. Nós entendemos que esse tema dá maior importância, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo hoje no setor elétrico, nas distribuidoras de energia, de modo primordial, até porque eu diria que nós estamos com o sinal amarelo aceso. A quantidade de acidentes que nós temos observado ao longo desses últimos cinco anos, isso não crescente em potencial. E é preciso que seja feita uma avaliação, e eu costumo dizer que toda vez que nós temos um problema complexo, um problema que exige uma ação de multi-atores, é importante que sejam colocados todos esses atores em um determinado ambiente, para que possa discutir, não só uma tentativa de chegar a um diagnóstico, definir claramente a irresponsabilidade, e o que é mais importante, quais as alternativas de solução que nós teremos para esse problema. A experiência que nós temos observado, e aí precisa identificar acidentes do trabalho, quer dizer, um acidente cuja responsabilidade direta é da empresa, e acidente de terceiros e acidente da população. No acidente de trabalho, eu, evidentemente, ainda não tive a oportunidade, eu espero até que esse seminário consiga encontrar um diagnóstico mais concreto, mas a minha percepção é que, a partir da década de 90, houve uma mudança substancial na forma de execução do trabalho pelas empresas, e aí eu falo das empresas, basicamente das distribuidoras, as transmissoras geradoras também, que foi um índice excessivo, do ponto de vista estratégico, de contratação de terceiros. Eu tenho uma experiência da empresa onde trabalhei, que nós fazíamos investimentos maciços em capacitação de eletricistas para treinamento ao potencial, linha anexada, 230, 500 KV, e aquela equipe era uma equipe de ouro, até porque tratava-se de uma atividade pioneira, e, consequentemente, todos os cuidados, não só da técnica em si, mas da segurança, predominavam. No momento que a gente passa, marcizamente, a um processo de terceirização, eu tenho minhas dúvidas se aquelas empresas que nós contratamos, teve ou tem o mesmo cuidado que nós tínhamos no processo de capacitação, conhecimento, técnicas de segurança. Evidentemente, se não tem, a probabilidade de que a gente venha a ter problemas é muito sério. E, com relação à população, nós temos percebido também um crescente acidente junto à população, com repercussões negativas da imagem da empresa. No último reajuste aqui de uma concessionária, nós tínhamos aqui um deputado, e o deputado batia fortemente nessas questões de acidente na população. Por isso, que eu acho que essa iniciativa da SRD, ela é fundamental para que a gente possa fazer uma avaliação do que efetivamente está acontecendo, e o que é mais importante, que alternativa de solução nós devemos adotar para que a gente possa minimizar. Da mesma forma que nós temos indicador de DECFEC, que sinaliza a qualidade da distribuidora, ou da transmissora, ou da geradora, no que diz respeito ao suprimento e ao fornecimento de energia, um indicador voltado para acidente, aí tem um trabalho brilhante aí da Fundação COG, que eu acho que a ANEL deve incorporar, que é no sentido de que a gente possa fazer rankings a nível distribuidora, e a gente possa, doutor Romeu, no quarto ciclo, dar uma sinalização regulatória para aquelas empresas que têm um desempenho melhor com relação ao acidente, e aquelas, evidentemente, que precisariam ter uma ação mais concreta do regulador, para tentar, se não coibir, minimizar ou até evitar esses acidentes. Então, eu, para finalizar, eu desejo a todos um bom seminário, e eu tenho uma expectativa muito positiva, toda vez que a gente reúne uma série de especialistas, que nós vamos sair daqui com propostas concretas, para que possa, num pacto entre o regulador e os nossos regulados, chegar a alternativa de solução que venha a resolver esse problema que eu considero, reputo, gravíssimo, que nós estamos passando nesse momento, que se trata de acidentes de trabalho. Então, a todos vocês pela atenção, meu, muito obrigado. Com a palavra, o diretor-geral Daniel, Romeu Donizete Rufino. Bom dia a todos, obrigado pelas suas presenças, sejam bem-vindos aí para participar desse seminário. Como o doutor Reve comentou, esse é um assunto que tem despertado a preocupação da ANEL, da sociedade, de modo geral, a ANEL tem ouvido algumas reclamações, algumas considerações sobre o tema, e a ANEL já, desde o ano passado, identificou a necessidade de fazer algumas discussões, reflexões sobre o tema. E aí, nesse sentido, nós incluímos na agenda regulatória 2014-2015, que deveríamos fazer essa discussão para verificar em que medida precisamos aperfeiçoar o nosso regulamento, para dar os incentivos e as definições com relação a esse assunto, e até sob o ponto de vista também da fiscalização, que medida que essa questão precisa, então, ser incorporada em termos de regulamento, para dar os sinais corretos, e também da fiscalização, para que a gente possa acompanhar, monitorar e tomar as ações com relação a esse tema. Como o doutor Reve colocou, temos realmente, eu tenho tido a oportunidade de visitar algumas empresas, para algumas tenho identificado uma preocupação, um cuidado especial com esse tema, e que tem alcançado sucesso, tem empresas que têm um longo período aí, sem nenhum acidente, pelo menos nenhum acidente fatal, que as distribuidoras que lidam com esse serviço de distribuição de energia elétrica, de alto risco, então, tanto para o servidor, para o empregado da empresa, que lida diretamente com o tema, como para a sociedade, de modo geral, é realmente muito relevante esse assunto, está sempre na preocupação da empresa. E é um tema que a gente sabe que não pode, tem que estar vigilante o tempo todo, não pode achar a guarda, tem que estar o tempo todo atento e cuidando dessa questão. Então, o nosso seminário tem o propósito de fazer um diagnóstico mais preciso, de ouvir a experiência das empresas, das autoridades, do poder público e que cuidam do assunto. E, em função dessas reflexões que vamos fazer aqui hoje, certamente a ANEL vai fazer a sua análise interna e, possivelmente, desdobrar numa proposta que, certamente, como sempre, vai passar por consulta pública, por audiência pública, para, se for o caso, ao final dessa discussão, a ANEL regulamentar essa matéria de uma forma mais efetiva. Como disse o Dr. Reiv, eu acho que, em grande medida, o regulamento da ANEL, ela aponta na direção dos incentivos, então, concordo com o Dr. Reiv, que talvez a gente tenha que incorporar algum sinal nesse sentido, como a gente já tem incorporado no processo tarifário, com relação à questão da qualidade, de um modo geral. Então, a segurança, também, na prestação do serviço, ela é fundamental e, talvez, aí caiba algum tipo, também, de sinalização, de alguma forma de medir e dar o sinal no processo, também, tarifário. Então, eu acredito que, com essa experiência que as diversas distribuidoras têm no assunto, umas, como eu disse, num estágio mais avançado, esse assunto tem merecido uma atenção especial e têm conseguido gerir o assunto de uma maneira mais efetiva, outras nem tanto. Tem, realmente, empresas que nós temos recebido uma quantidade imensa de reclamação e, realmente, muitos acidentes, o que denota que esse assunto, talvez, não esteja recebendo a atenção que deveria ser dada ao tema. Então, eu gostaria de desejar a todos um excelente seminário e vamos, desde já agradecemos a colaboração. E, aí, nesse sentido, brevemente, a nossa ideia, ainda no curso desse ano, conseguir abrir aí essa discussão com a sociedade em termos do regulamento que, possivelmente, vamos editar sobre o assunto. Então, um seminário a todos e muito obrigado pelas presenças. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o diretor Daniel José Jurosa Júnior. Bom dia a todos. Inicialmente, peço desculpa a vocês, mas eu estava fazendo uma outra abertura do Conselho de Consumidores aqui dentro mesmo da agência, que é uma reunião que está se transcorrendo durante toda a semana, cada dia uma região, e, por isso, eu não consegui, era no mesmo horário, não consegui chegar exatamente às 9 horas. Mas, eu reputo de grande importância esse evento, até mesmo porque eu sou engenheiro eletricista e trabalhei muito com rede de distribuição, rede de transmissão, tanto na manutenção como na construção e também em operação. Então, a segurança, ela é o seu maior aliado para o dia a dia. Se você não observar esses pontos, fatalmente, ou você vai provocar um acidente, ou vai dar causa para que isso venha a acontecer no futuro. Então, nós já tivemos, em outras situações na agência, algumas distribuidoras com uma situação bastante delicada com essa questão de segurança. chegamos ao ponto de iniciarmos um processo de caducidade que, felizmente, não se levou a cabo, porque essa distribuidora tomou as medidas necessárias e reverteu o quadro. Tanto reverteu o quadro que, hoje, ela é considerada uma das boas distribuidoras dentro do Brasil, no que tange à segurança. E nós temos observado que diversas empresas têm tido essa preocupação. Eu acho que isso teria que ser uma preocupação de todas. Nós não podemos brincar com a vida humana em situação nenhuma, nem do quadro próprio, nem de terceiros. Então, eu acho que o momento é oportuno, porque a gente está fazendo nada mais que relembrando a importância, porque segurança, eu acho que é o primeiro princípio para você trabalhar com energia elétrica. você está trabalhando com uma atividade que você não enxerga o perigo, porque você não consegue ver os elétrons se movimentando. Então, você não vê o perigo. Então, se você não tiver todos os procedimentos de segurança bem presentes, você fatalmente irá cometer um erro e um acidente. Então, eu gostaria de parabenizar a iniciativa das áreas da ANEL que estão envolvidas nesse processo, desejar a vocês aí um ótimo dia de trabalho, porque eu vejo que é dia de trabalho mesmo, no tocante às práticas que eu acredito que vão ser apresentadas aqui, de sucesso, e também dos pontos importantes a serem observados. Tenha um bom dia a todos. Muito obrigado. Neste momento, disfarce a mesa e convidamos os diretores da ANEL a tomarem seus lugares na primeira fileira deste auditório. Senhoras e senhores, ao dar início às atividades técnicas desta manhã, esclarecemos que, ao final das palestras, teremos 30 minutos para que os presentes façam perguntas ou apresentem suas considerações. A primeira palestra será proferida pelo senhor Jefferson Seidler. Ele é coordenador-geral de Fiscalização e Projetos, substituto da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele abordará o tema Panorama dos Acidentes com Trabalhadores no Setor Elétrico. Formado em Medicina e com Especialização em Medicina do Trabalho pela Universidade de Brasília, o doutor Jefferson Seidler atuou como médico do trabalho na Petrobras, na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, e é também Auditor Fiscal desde 2007. Com a palavra, o doutor Jefferson Seidler. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, eu queria trazer aqui um abraço e um cumprimento do secretário de Inspeção do Trabalho, o senhor Paulo Sérgio de Almeida, e do diretor do Departamento de Segurança do Trabalho, o Rinaldo Marinho. Agradecer o convite e, principalmente, parabenizar pela iniciativa. Nós nos sentimos honrados de poder participar desse evento e, principalmente, de ver esse tema que nos é muito caro, é o nosso dia a dia, realmente, ser trazido à tona num evento de tamanha importância. Inicialmente, antes de entrar no tema propriamente dito, vocês vão fazer uma breve revisão conceitual, brevíssima revisão conceitual, a respeito da diferença entre o que vem a ser um perigo e um risco. Que esses termos são tratados, muitas vezes, como sinônimos, mas não são, do ponto de vista técnico, na prevenção e segurança e saúde do trabalho. O perigo, normalmente, pode ser considerado um sinônimo até de agente de risco, ou seja, é a fonte do risco. E o risco, realmente, só existe se a pessoa se expuser àquele perigo. Eu gosto de dar o exemplo de uma gigantesca onda no Havaí. Aquela gigantesca onda no Havaí, ela é realmente um perigo, de uma forma geral. Mas, para nós que estamos aqui em Brasília, muitos quilômetros do mar, e vemos essa onda apenas na televisão ou em fotos, não representa nenhum risco. Mas, para aqueles arrojados surfistas que resolvem descer aquelas ondas, é, sim, um risco. E, tanto maior esse risco, quanto menos preparado tiver este surfista para descer. Seja em termos de capacidade, treinamento, equipamentos utilizados, seja nos recursos que ele tem de apoio antes e após a aventura de descer aquela onda, e os recursos que ele tem de apoio no caso de acontecer um acidente, ele poder ser resgatado a tempo e com vida. Apesar do título falar especificamente do panorama dos acidentes com trabalhadores no setor elétrico, eu não vou me delongar demais em estatísticas. Vou fazer uma breve pincelada, realmente, em relação às estatísticas, e seguindo a sugestão de roteiro que me foi apresentada pela organização do evento, vou dar um pouco mais de ênfase na atuação do Ministério do Trabalho e naqueles aspectos que a gente considera de maior relevância. O mestre Srimans me falou que tinha um apontador laser aqui. Então, as principais atribuições do Ministério do Trabalho em relação à segurança e à saúde são a normatização em segurança e saúde e a inspeção dos locais de trabalho. A normatização não é uma coisa arbitrária. Ela ocorre por uma metodologia tripartite em que tem a participação de representantes de trabalhadores e dos empregadores e com a mediação e, normalmente, os trabalhos técnicos prévios do governo. E sempre, antes da publicação de qualquer norma regulamentadora de segurança e saúde, existe um período razoável de consulta pública em que qualquer cidadão pode fazer as suas sugestões em relação à norma que está em estudo. Após a consulta pública, essa norma sempre é submetida novamente à comissão tripartite que faz a aprovação final e encaminha para a publicação no Diário Oficial. Essa é uma atividade de extrema importância porque dela depende a inspeção nos locais de trabalho que é realmente o nosso dia a dia e a atividade mais essencialmente preventiva. Nessa inspeção do trabalho, o principal objetivo é a verificação do cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho. Nessa verificação, se foram constatadas irregularidades, podem ser aplicadas, e normalmente são aplicadas, sanções administrativas, que, traduzindo, são multas administrativas em relação àquelas irregularidades encontradas. O valor dessas multas encontra-se bastante defasado, mas ele também tem uma gradação a depender do tamanho da empresa e da gravidade da irregularidade. Existe um outro recurso que não é considerado uma punição, mas sim uma medida preventiva, que é a interdição ou o embargo nos casos de risco grave e iminente à saúde ou segurança. E uma outra atividade muito importante em relação à prevenção é a análise de acidente, que nada mais é do que uma inspeção de trabalho especial, em que a gente já vai com o conhecimento de que houve um acidente grave ou fatal na empresa e vai procurar identificar as causas principais daquele acidente, aprofundando-nos nesse estudo das causas, de forma a não pararmos naquela causa mais óbvia e imediata, mas buscarmos as causas raízes, as chamadas causas latentes e as causas subjacentes em relação ao acidente, que são normalmente relacionadas à administração e à gestão da segurança e da saúde na empresa. Nessa inspeção, normalmente é verificado também o cumprimento das normas de segurança e saúde, de forma a verificar a fotografia, o estado de, digamos, maturidade da empresa em relação ao tratamento da questão de segurança e saúde no trabalho. E outra função é a própria orientação sobre a aplicação das normas. Não confundir isso com a não autuação. Muitas empresas ainda esperam que o auditor vá e simplesmente oriente sem autuar. Não. O correto, pela própria lei, é que as irregularidades sejam punidas, mas que não seja uma punição seca, mas sim seguida e acompanhada de orientação. Então, normalmente, os auditores ainda não autuam 100% das irregularidades que são constatadas, mas, mesmo nas irregularidades que são punidas e são autuadas que geraram multas, existe sempre a orientação de como aplicar as normas. Nós temos atualmente 36 normas. Eu coloquei aqui algumas em destaque que são, talvez, de maior importância para o tema que nós estamos tratando hoje. na norma regulamentadora. Número 1, tem as disposições gerais, é de extrema importância porque define as obrigações do empregador, os deveres do empregador e do empregado e do próprio governo em relação à segurança e saúde. dois pontos merecem grande destaque aqui. Primeiro, existe uma responsabilidade muito grande do empregador de conhecer profundamente os riscos da sua atividade e de transferir esse conhecimento para o empregado. Ou seja, cada trabalhador que esteja desenvolvendo a sua atividade tem que estar plenamente ciente de todos os riscos envolvidos nessa atividade e plenamente ciente de todas as maneiras possíveis e eficazes para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Esse dever de informar e de treinar e de explicar para o trabalhador como prevenir a exposição a esses perigos ou como evitar de se arriscar no trabalho é uma imposição, é uma responsabilidade do empregador. Ao empregado cabe seguir as normas internas e essas orientações dadas pelo empregador. Outra norma de destaque é o serviço especializado em segurança ou no trabalho que é dependendo do tamanho e do risco da empresa necessita de profissionais especializados técnicos de segurança enfermeiros e auxiliares de enfermagem médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. O destaque para essa norma fica na questão de que essas pessoas não são os responsáveis pela segurança na empresa como muita gente pensa. Eles são consultores internos no caso do SESMIC e nas empresas que não precisam ter SESMIC são consultores externos. Uma forma que a gente verifica se a segurança uma das formas que a gente pode verificar se a segurança está sendo realmente priorizada numa empresa é ver o quanto as orientações desses profissionais são atendidas. Até mesmo a questão da faixa salarial. Em geral diretores de marketing diretores de vendas diretores de produção têm salários diferenciados em relação aos diretores ou quando há diretores de segurança. Muitas vezes existem vários diretores e aí tem um gerente de segurança e espera-se que esse gerente resolva todos os problemas de segurança. Isso é inaceitável e não queria fazer tanto destaque em relação só ao salário mas também ao poder e a penetração que a atividade desse profissional tem no dia a dia da empresa. Segurança e saúde é uma coisa que tem que ser feita por todos todo o tempo. Esses profissionais estão ali para dar as diretrizes ajudar a guiar e orientar a direção e a presidência das empresas em relação ao que precisa ser feito. Outro destaque vai para a CIPA que é a participação dos trabalhadores. É preciso fortalecer as CIPAs. Hoje é muito comum que as CIPAs sejam proforma e não sejam capacitadas adequadamente para fazer a sua função. Não fazem recomendações frequentes com ciência dos diretores e não cumprem boa parte do seu papel e muitas vezes porque não existe essa capacitação adequada nem as condições adequadas para que ela funcione plenamente dentro da empresa. A NR7 que é o controle médico famoso PCMSO outro problema grave porque existe uma prostituição no mercado em relação aos atestados de saúde em que muitos médicos apenas anotam os dados da pessoa e dão o atestado sem examinar adequadamente é uma batalha muito grande aumentar a qualidade desses programas. A NR9 em relação à prevenção de riscos ambientais que deve verificar os riscos biológicos físicos e químicos do ambiente para preveni-los e a estrela no caso da área de eletricidade é a NR10 que trata das instalações de serviços de eletricidade com uma série de exigências bastante profundas que deve ser de conhecimento da maioria dos que estão presentes aqui e que precisa ser realmente observada nos seus mínimos detalhes no dia a dia de qualquer empresa muito mais naquelas empresas que tem como seu objeto de negócio a eletricidade. A NR18 merece destaque porque é um dos locais onde mais pessoas morrem ou se acidentam gravemente por contatos com correntes elétricas por exposição à energia elétrica. Nessa norma também existe um capítulo específico a respeito das instalações elétricas provisórias de obra e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. E o trabalho em altura uma norma novíssima as questões de trabalho em altura eram todas tratadas apenas no capítulo da construção civil o que dificultava muitas vezes a aplicação daqueles preceitos em outras atividades econômicas e agora nós temos essa norma transversal de aplicação em todas as atividades econômicas e que também melhorou bastante os pré-requisitos e a qualidade do que deve ser observado em um trabalho em altura que queda tanto na construção civil como no setor elétrico é uma causa importantíssima de acidentes fatais e de acidentes graves. Uma pequena apresentação em relação à estrutura do Ministério do Trabalho nós temos lá o ministro como chefe do ministério comandante do ministério que tem os seus gabinetes e seus órgãos de assistência direta e imediata os órgãos específicos singulares são as secretarias dentre as quais a gente destaca a secretaria de inspeção do trabalho que é onde é desenvolvido todas essas atividades onde são desenvolvidas essas atividades que eu acabei de descrever e também destacamos as superintendências regionais de trabalho são 27 superintendências uma para cada estado da federação e uma para o distrito federal a inspeção do trabalho é feita praticamente 90% pelos auditores fiscais lotados das superintendências e em suas gerências regionais na secretaria de inspeção do trabalho nós temos dois principais dois departamentos o departamento de fiscalização do trabalho que verifica principalmente faz a direção e o planejamento e apoia as superintendências na fiscalização dos requisitos legais gerais genéricos da CLT como salário jornada registro e outros o departamento de segurança do trabalho que fiscaliza essas questões subsidiariamente mas que tem o seu foco nas normas regulamentadoras de segurança de saúde o departamento de segurança de saúde e trabalho tem duas coordenações gerais e uma coordenação ligada diretamente ao gabinete do departamento a coordenação geral de normatização e programas a coordenação geral de normatização e programas a comanda e faz a gestão de todo esse processo de regulamentação e segurança de saúde a aprovação dos equipamentos de proteção individual e também o registro de empresas que trabalham com benzeno e amianto a coordenação do programa de alimentação do trabalhador acompanha esse programa no país inteiro e a coordenação geral de fiscalização de projetos é que faz o planejamento e o acompanhamento das fiscalizações de segurança de saúde em todo o país possui um serviço de apoio à fiscalização e o serviço de planejamento e acompanhamento de projetos que é onde eu trabalho a minha função principal é chefiar esse serviço de planejamento e acompanhamento e sou também o coordenador substituto nas ausências do coordenador geral titular apenas com uma breve informação temos aqui a evolução da incidência dos acidentes do trabalho no Brasil de 2000 até 2012 esses dados são da data prévia ou seja, são os dados oficiais da Previdência Social os dados de 2013 ainda não estão disponíveis então nós percebemos aqui se nós tivéssemos aqui uma curva mais antiga nós talvez veríamos como é um gráfico de números absolutos um número crescente porém nos anos 80 e 90 as taxas principalmente nos anos 80 e 70 perdão as taxas não eram medidas como a gente vai ver mais à frente por 100 mil vínculos e sim porcentagem porque eram taxas altíssimas e hoje a gente pode já medir por 100 mil vínculos mas a incidência geral flutuou de 360 mil em 2000 para 605 mil em 2012 isso aqui não é um reflexo apenas de um aumento de número de acidentes a gente precisa fazer alguns comentários em relação a isso nesse período todo houve um grande aumento da população de base do denominador dos cálculos das taxas ou seja a formalização de muitos vínculos o próprio crescimento da economia e em 2007 houve a aprovação do nexo técnico epidemiológico previdenciário e outros nexos técnicos então o reconhecimento de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional não dependeu mais exclusivamente da emissão da CATE pela empresa e sim em muitas situações o Ministério da Previdência reconhece aquela situação como do trabalho através de cálculos epidemiológicos ou através do nexo feito pelo próprio perito no momento da perícia essa aprovação foi responsável por a maior parte dessa curva ascendente aqui nesses anos com o pico em 2008 e depois disso novamente se ajustando numa curva mais estável em 2012 tivemos uma queda importante mas ainda esses números são extremamente preocupantes porque refletem uma sociedade que ainda não consolidou uma cultura de segurança e saúde no seu dia de trabalho aqui a gente vê a evolução da taxa de incidência como eu ia dizendo os números absolutos cresceram mas a base a população exposta também cresceu de forma que essa taxa se manteve razoavelmente estável nós temos um grande objetivo de reduzi-la significativamente aqui é a mesma curva de números absolutos de óbitos no Brasil inteiro a gente vê que apesar do número total de acidentes o número de óbitos tem caído vagarosamente mas tem caído ainda num número muito triste em torno de 2700 a 2800 óbitos todo ano relacionados ao trabalho novamente como os números absolutos de óbitos foram mais ou menos estáveis e houve crescimento na população exposta essa taxa diminuiu significativamente antes que a gente fique extremamente orgulhoso e feliz de ter uma redução tão significativa na taxa de mortalidade a gente precisa fazer algumas considerações de conjuntura a primeira é essa com um aumento muito grande da base do que a gente chama de população exposta esse aumento se deveu muito também a atividades de menor risco a gente tem um grande percentual dessas formalizações e do crescimento da economia se deveu a serviços a empreendedores individuais a pequenas empresas em áreas que não oferecem tanto risco de forma que a gente tem uma população exposta desigual e um aumento muito grande nessa população exposta de uma representação de atividades que não são de tão grande risco eu não vou entrar muito nos dados praticamente pouquíssimos dados em relação ao setor elétrico porque logo após a minha palavra vai haver um detalhamento das estatísticas no setor elétrico mas vocês verão que é bem diferente por exemplo já adianto que pelo menos nos cálculos da previdência essa taxa de mortalidade aqui por 100 mil vínculos que no país é de 6,56 mortes por 100 mil vínculos no setor elétrico oscila em torno de 20 por 100 mil vínculos que é um número grave e até poderíamos dizer assustador então esse dado que eu falei em relação ao setor elétrico nós consideramos os quinais a classificação da atividade econômica de geração de energia elétrica transmissão comércio a distribuição e também as obras para geração e distribuição de energia elétrica aqui apenas a incidência bruta no setor elétrico oscilando de 2006 a 2012 entre 7 mil e em torno de 9 mil acidentes e aqui apenas uma tabelinha para mostrar a participação do setor elétrico em relação aos vínculos e em relação aos óbitos então o que acontece em 2009 o setor elétrico respondia por 0,75% dos vínculos empregatícios os segurados da previdência mas representava 2,66% dos óbitos relacionados ao trabalho e assim por diante veja que em 2011 manteve mais ou menos em 0,75% e abertou para 3% dos óbitos então a gente percebe aí que existe essa disparidade é uma atividade de alto risco a eletricidade é uma coisa praticamente mágica e maravilhosa qualquer falta de energia elétrica o pessoal da ANEL aí sabe muito bem e o pessoal das concessionárias o sofrimento que causa na população e nos próprios responsáveis porque é um desespero para nos voltar logo e porque que ela está acabando realmente a gente não sabe mais viver nenhum minuto sem energia elétrica mas ao mesmo tempo todo mundo sabe o quão perigosa ela é e pode ser então peço aos senhores que prestem muita atenção na próxima palavra em relação às estatísticas em que ficará evidente a gravidade da situação e agora eu venho falar um pouco do que a gente encontra nas análises de acidentes de trabalho o Ministério do Trabalho procura fazer as análises dos eventos considerados graves e fatais em relação ao cidadão elétrico a gente tem até uma predominância mais de acidentes fatais antes disso eu queria abrir um parênteses para falar mais um detalhe em relação aos números que foram apresentados esses números são os números oficiais então eles refletem apenas a população os trabalhadores formais com carteira assinada e existe uma grande subnotificação no Brasil existem estudos que se assemelham à metodologia da PNAD a nossa de domicílios e que estima a notificação inclusive em acidentes fatais que a gente considera morte difícil de esconder mesmo assim existem estudos estimando em até 30 50% de subnotificação inclusive em mortes existem estudos que a gente fica até em dúvida que chegam a falar em 80% a gente não acredita que seja tudo isso mas 30 a 50% é um número ainda razoável o que mostra que nós estamos muito longe de atingir uns patamares pelo menos comparáveis a países num estágio de desenvolvimento um pouco melhor em relação às taxas de acidentes e às taxas de mortalidade aqui o que a gente chama de fator imediato de morbidade é aquela causa imediata que gerou a lesão ou a morte no caso do acidente então nas análises de acidente do trabalho de 2007 para cá o ranking dos 5 primeiros fatores no setor elétrico não podia a gente não poderia esperar que fossem outros quando se trata de mortes principalmente é exposição à corrente elétrica são os dois primeiros e os outros três queda então a nossa grande preocupação dentre outras coisas é sempre essa queda e exposição à corrente elétrica as estatísticas variam em relação a isso ano a ano às vezes dá mais morte por acidentes com exposição à corrente elétrica às vezes por quedas mas esses dois ficam disputando aí o primeiro lugar em relação às mortes e o fator causal o que é o fator causal a gente analisa tudo o que aconteceu no acidente e procura identificar quais os fatores do dia a dia e da própria organização da empresa da organização do trabalho do comportamento de chefes do comportamento dos trabalhadores quais são aquelas questões que realmente causaram aquele acidente então a gente normalmente pode preencher até 10 fatores causais numa análise de acidente então é melhor falar em percentuais porque cada análise de acidente você tem vários fatores causais listados então o primeiro que aparece aí é a falha na antecipação ou detecção do risco ou perigo isso aqui ainda é um pouco de resquício dos conceitos anteriores de ato inseguro essa falha na antecipação nos nossos manuais ela está relacionada ao trabalhador mas é forçoso reconhecer que quando o trabalhador falha em perceber o risco necessariamente aquela determinação da NR1 em algum momento falhou ou seja ele não está plenamente e completamente informado dos riscos do trabalho e da forma de se defender desses riscos a segunda é também relacionada a isso modo operatório inadequado a segurança ou perigoso esse modo operatório pode ser porque o trabalhador não seguiu determinada norma da empresa ou pode ser até que a norma esteja o procedimento esteja mal elaborado já em terceiro lugar com 27% dos acidentes com morte a gente percebe a falta ou a inadequação da análise de risco de tarefa posso dizer a vocês que a grande maioria das vezes é falta de análise de risco da tarefa normalmente se faz análise de risco muito gerais mas aquela análise de risco tarefa por tarefa com uma autorização para ter uma permissão para trabalho bem detalhada e bem realizada sem ser na rotina às vezes sem nem olhar o que está fazendo é raro então assim é muito comum a gente ver que a análise de risco da tarefa não foi aprofundada o suficiente e assim por diante a falta de planejamento de preparação do trabalho a ausência ou insuficiência de supervisão alguns problemas mais brutos por assim dizer parte viva exposta ausência ou insuficiência de treinamento treinamento é uma coisa extremamente importante não basta fazer uma vez e achar que o trabalhador aprendeu a coisa tem que ser repetida e repetida e repetida todos nós estudamos é que tem muito engenheiro mas tudo bem todos nós estudamos matemática no segundo grau e poucos de nós ainda somos capazes de resolver com facilidade uma equação de segundo grau então tem que treinar tem que treinar e insistir no treinamento e reciclagem constantes procedimentos de trabalhos inexistentes ou inadequados foi aquilo que eu falei o trabalho prescrito já está mal desenhado ou nem existe e cada trabalhador faz do jeito que acha melhor e a tolerância da empresa ao descumprimento de normas de segurança tem muita empresa que fala olha eu treinei eu escrevi os procedimentos mas o pessoal não segue é mais ou menos o mesmo argumento que a gente ouve as vezes de empresa fala assim olha eu dou os EPIs eu falo mas o pessoal não usa a gente se pergunta assim se o pessoal quiser trabalhar sem camisa pode de chinelo pelado o poder diretivo da empresa não vai deixar vai mandar para casa vai fazer vai tomar alguma atitude para que o trabalhador não trabalhe sem camisa pelado ou sei lá como então isso serve para o EPI e isso serve para os procedimentos passando agora um pouco para a questão das políticas públicas a gente vai fazer um destaque para quatro pontos principais a política nacional de saúde e segurança do trabalho que foi publicada pelo decreto 7602 de 2011 e que previa o planejamento de um plano nacional de segurança e saúde no trabalho o grupo novo de auditoria em obras de infraestrutura que veio a preencher uma lacuna em relação a fiscalização nessas obras de grande porte ou de maior complexidade e algumas parcerias institucionais em relação a política nacional e ao plano SAT está disponível no site do Ministério do Trabalho se der tempo eu vou dar uma navegada rápida ali no site não sei se aqui está conectado mas essa cartilha que fala do plano nacional de segurança e saúde do trabalho ainda tem alguns exemplares lá no Ministério do Trabalho são poucos exemplares mas se alguém tiver interesse pode pedir a medida do possível a gente manda mas ele está disponível em PDF e aqui tem todo o plano nacional de segurança do trabalho inclusive o decreto 7602 com o plano com a política nacional destaque nessa política e no plano a questão da universalidade atendimento de todos os trabalhadores ações especiais para atividades de maior risco certamente será incluído o setor elétrico nisso aqui e a harmonização da legislação de forma que não fique legislações de saúde previdência trabalho legislações federais e estaduais batendo cabeça e dificultando um trabalho integrado em relação ao grupo móvel de auditoria e obras de estrutura é um grupo de auditores são três equipes que trabalham em dedicação exclusiva é uma equipe itinerante são as equipes itinerantes e fiscalizam obras de infraestrutura de todo tipo entre elas as obras de geração para geração de energia elétrica e para transmissão de energia elétrica eles dão apoio às unidades regionais porque a gente percebia que as unidades regionais não estavam dando conta de fiscalizar esse tipo de obra pela falta de auditores mesmo e pela própria característica peculiar da inspeção nessas unidades em relação às parcerias institucionais as principais são com a Advocacia Geral da União e o Ministério Público de Trabalho com troca de informações o Tribunal Superior de Trabalho que criou o programa Trabalho Seguro que tem um comitê interinstitucional que é inclusive o motivo pelo qual o diretor do departamento não pode estar aqui ele está na reunião do comitê interinstitucional que tem promovido ações de segurança e saúde nos vários órgãos que integra integra a AGU o Ministério Público o Ministério do Trabalho o Tribunal e esses outros órgãos que estão citados aqui o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social com o Ministério da Saúde o Ministério da Previdência Social e outros órgãos do Executivo Federal a gente procura fazer um trabalho integrado embora a gente reconheça que isso ainda está incipiente mas temos feito muitas reuniões em relação ao próprio PlanSAT que tem a comissão tripartite governamental que é o comitê executivo do Plano Nacional de Segurança do Trabalho e que reúne representantes justamente desses três ministérios Trabalho, Saúde e Previdência Social Desafios como o tempo é curto não dá pra gente ficar falando de desafio por desafio nosso grande desafio geral é esse consolidar uma cultura cultura mesmo de trabalho seguro e saudável de forma que seja tão natural quanto é para a maioria de nós usar cinto de segurança quando dirige isso antigamente era impensável depois se tornou automático então o trabalho seguro e saudável deve ser realmente culturalmente previsto por isso que existe aqui no Plano Nacional de Saúde e Segurança a inserção de conteúdos de segurança e saúde no trabalho em todos os níveis de educação formal desde o fundamental passando pelo médio e todas as graduações alguns desafios específicos em relação a essa oportunidade que a gente está tendo aqui nesse seminário é justamente essa aproximação com outros órgãos regulamentadores e o tratamento da questão da terceirização meu tempo está acabando eu vou ter que correr um pouco em relação a isso mas em relação a terceirização nós temos denúncias frequentes e dados que mostram realmente que existem mais acidentes e acidentes mais graves isso poderia parecer óbvio porque em geral as atividades de maior risco são as atividades terceirizadas no entanto a gente percebe que existe uma falha do ponto de vista das empresas terceirizadas que geralmente são empresas menores e que não conseguem ter o mesmo nível de gestão dos riscos que as empresas maiores e além das empresas maiores as empresas contratantes não conseguem ser efetivas na supervisão das questões de segurança e saúde emblemático de uso tem sido alguns acidentes que ocorreram recentemente em que o depoimento dos autores fiscais da região fala que há tempo atrás houve outros acidentes com morte com quedas de torre na supressão vegetal foi feito todo um trabalho todo um trabalho para orientar a empresa terceirizada porém pouco tempo depois foi trocada a empresa terceirizada e aí aconteceu o acidente que estava na mídia há pouco tempo o grande objetivo que a gente tem em relação a montagem de torres é lembrar que quanto menos tempo ficar exposto nessa posição praticamente heroica melhor por isso usar as tecnologias que permitem a montagem no solo usando os guindastes para levantar diminuindo o tempo da exposição do trabalho em altura é extremamente indispensável em relação a construção civil também é interessante a gente só concluir dizendo que existem muitas empresas que confundem instalações provisórias com instalações improvisadas isso é inaceitável e dá causa a muitos acidentes existe uma experiência muito interessante de relação interinstitucional que na Paraíba foi feito um convênio com a concessionária que ela passou a exigir o projeto das instalações provisórias para fazer a ligação nas obras isso reduziu drasticamente as mortes naquela localidade nós estamos procurando replicar isso e queremos aproveitar essa oportunidade para ter essa aproximação com a Agência Nacional de Energia Elétrica e marcarmos realmente reuniões lá no Departamento de Segurança já tem muito tempo que o pessoal que trabalha com regulamentação lá tem o desejo de conversar mais detalhadamente estratégias para inserir requisitos de segurança e saúde do trabalhador nas regulamentações da ANEL isso é perfeitamente possível e a gente já tem até propostas bastante detalhadas em relação aos principais riscos que a gente encontra no dia a dia muito obrigado aí estão meus dados fico à disposição para qualquer esclarecimento bom na sequência teremos a palestra que será proferida pelo senhor César Viana Moreira da Fundação COG sobre o tema as estatísticas de acidentes no setor elétrico brasileiro o senhor César Viana é graduado em engenharia elétrica pela Universidade Veiga de Almeida e com especialização em segurança do trabalho pela faculdade Sousa Marques atua na Light Eletronorte e Eletrobras hoje exerce atividades de gerente de segurança e saúde no trabalho na Fundação COG com a palavra o senhor César Viana Eletrobras Para adiantar e atrasar. Para adiantar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Essa energia positiva que a gente sempre necessita para iniciar uma exposição. E essa energia que vocês estão vendo aí nessa imagem, energia positiva desse evento. Para nós que trabalhamos com segurança do trabalho há mais de 40 anos no setor elétrico. E ver um evento desse tema, que agradecemos, é óbvio, a Anel, a presença, honrados aqui de estarmos apresentando alguma colaboração. Talvez seja o primeiro evento tratando especificamente de segurança e saúde do trabalho com todas as empresas envolvidas e outros órgãos. Então isso é uma iniciativa importantíssima para nós. E é evidente que os seus desdobramentos são muito importantes. Então essa energia que estão me vendo ali no quadro, retrata a grandiosidade do setor elétrico do nosso setor, Itaipu, o pôr do sol em Itaipu, na ocasião do 8º SENSE, que foi no ano passado, Seminário Nacional de Segurança e Saúde no setor elétrico. Vamos falar em estatísticas de acidentes. Mas falar em estatísticas de acidentes, é importante ter a medição, é importante saber o que está acontecendo, Mas o mais importante é o que vamos fazer em cima do que estamos observando. É o homem que está atrás de todo esse trabalho. É aquele homem ali no alto, no treinamento, no curso pré-seminário desse 8º SENSE, fazendo a descida de um resgate de torre de linha de transmissão. Trabalho esse que hoje, ainda em Furnas, a gente faz em 30 minutos, a descida desse homem do meio do vão, e que ao final do mês nós vamos ter um evento na Copel, Fundação COS de Copel, em que, trazendo experiência americana, nós vamos descer do meio do vão em 4 minutos. Então são ações como essas, E o homem está ali atrás, nessa imagem, é o presidente da Copel resgatando um eletricista num rodeio de eletricistas da Abrad, não é, doutor Nelson? Então, o presidente da empresa, a liderança, a participação da liderança. E a terceira imagem, um P&D da Light, na área do subterrâneo, na área de rastreadibilidade e equipamentos de proteção, e que os senhores podem observar ali, o empregado munido de todo, obrigado, de todo o ferramental necessário executar, adentrar o sistema subterrâneo. Eu vou passar rapidinho, eu já sei que eu tenho pouco tempo para o que eu tenho de material, mas o GRID foi criado em 71, que era o grupo de intercâmbio e difusão de informações sobre engenharia de segurança e medicina do trabalho. Em 98, com a extinção do COS, eu já reduzi ali a nossa história e, consequentemente, do GRID, em 98, criou-se a Fundação COS. De 77 a 98, as estatísticas eram consolidadas pela Eletrobras através do GRID. De 99 a 2007, consolidadas pela Fundação COS, a partir de um contrato com a Eletrobras. E 2008 a 2003, as estatísticas são consolidadas pela Fundação COS, com dificuldade que todos aqui conhecem, de apoio financeiro, mas a Fundação acha importante esse trabalho, o setor eletro acha importante, e a gente vem executando esse trabalho. Qual o nosso compromisso em apresentar esses dados? Eu vou no teclado que está mais. Obviamente, reduzir acidentes. Está no planejamento estratégico da Fundação COS, no planejamento estratégico das diversas empresas aqui presentes. E é o único setor produtivo que tem esses dados transparentes, nós temos esses dados no site, isso vocês podem conhecer. O que eu vou apresentar aqui são poucos dados, mas nós temos dados e dá para fazer muita coisa em cima do que estava se observando nesses dados. E os resultados do setor, já foi dito aqui pelo Dr. Reives, já foi dito aqui pelo Ministério, pelo Dr. Jefferson, Ministério do Trabalho, os dados são preocupantes, é um número de fatalidades ainda elevado, em empresas estatais e privadas. De 2003 a 2012, 747 mortes na força de trabalho, próprias e contratadas. E os custos que levam a esses acidentes, nós temos isso também apontado, em cerca de 3,2 bilhões nesse período. E o prejuízo institucional, o prejuízo para a imagem do governo, do setor e das próprias empresas, isso não tem como medir. E é por isso que a gente está aqui, para cada vez melhorar mais. E aí está o gráfico de moedinhas, eu falei ali dos milhões, ele tem os milhões, e são milhões que não estão sendo computados, por exemplo, interrupção de fornecimento de energia, várias coisas ainda, que a gente sabe que sai muito mais caro quando se tem determinados acidentes. Nós temos 67 empresas instituidoras da Fundação. A Fundação nasceu com 26 empresas, são 67. Mas nossa base de dados são de 81 empresas. Então, 67 participam ativamente da Fundação, mas nas estatísticas de acidente, 81 empresas fornecem de dados. Elas estão ali mencionadas, mas não está aparecendo muito bem para os senhores. Mas é a grande parte das empresas ao longo do país. Falando as estatísticas de acidente, é óbvio o setor elétrico, vamos ter uma visão geral, e ali já elenquei algumas pontos para nós, nessa visão geral. 82 empresas forneceram o dado em 2011, 81, 81. Então, tem uma base de dados, a mesma base de dados. Nós estamos vendo aqui o número de empregados próprios, 108 mil, 108 mil, 105 mil em 2013. E o número de fatalidades com acidentes com consequência fatal em 2011, 18, 9, 17 com empregados próprios. Não me perguntem ainda por que aumentou o empregado próprio assim, de um ano para o outro, porque eu não tenho essa resposta também não. Mas nós vamos ver aqui as causas desse acidente. Empregados e contratados, nós estamos vendo 137 mil, 146 mil, e 130 mil empregados em 2013 e contratados. Veja que é a força de trabalho maior, superior dos empregados próprios. E nós tivemos, na década de 80, cerca de 190 mil empregados próprios no setor elétrico brasileiro. E a fatalidade, em números absolutos, a fatalidade nas contratadas. 9 para 58, em 2012, 17 para 45. É óbvio, o Dr. Jefferson já disse aqui, ele até já sabe no Ministério do Trabalho que as atividades de maior risco são exatamente as que são mais terceirizadas. É uma das razões também para isso. Aqui tem um quadro que tem um histórico maior dessa evolução dos indicadores, mas eu não vou me ater aqui muito, porque, ó, somente aqui na fatal, 4 em 2009, 7, 18, 9 e 17. Consequência fatal de contratada, 63, 72, 61, 45, agora em 2013. Vamos olhar as taxas relativamente, nós estamos vendo números absolutos ali, e em termos de taxa de frequência, que é o número de acidentados vezes 1 milhão dividido pelas horas efetivamente trabalhadas. Nós temos taxa de frequência do setor elétrico de empregados próprios decrescendo, e aqui um ligeiro levantamento aqui, e a taxa de gravidade, de frequência de contratadas, mas um pouco acima, bem acima aqui no início, e uma tendência a decréscimo dos acidentados, da taxa de frequência de acidentados de contratados. Agora a gravidade. A gravidade a gente vê aqui, já no comportamento, mesmo com o empregado próprio, ela vem oscilando, 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 e agora tem uma tendência aqui a crescer, e a de contratadas vem decrescendo, ao longo dos anos. Onde é que está o problema? Onde é que nós temos que focar as ações? É óbvio que a maioria dos acidentes estão nas distribuidoras, e estão nas contratadas. E esse evento está focado nas distribuidoras, como também nós vamos apresentar dados de população, para termos ideias disso. Então, 41 casos em contratadas, e 11 nas empresas, nos próprios. Aí o doutor Nelson, uma vez me perguntou, numa apresentação, César, mas que acidentes são esses dos empregados próprios? Ali, doutor Nelson, até hoje eu criei esse gráfico, a partir daquela nossa conversa. A maioria, exposição à energia elétrica. Exposição à energia elétrica, queda e transporte. No mundo inteiro, as três causas principais de fatalidade, e a gente vem correndo, trocando experiências, a exposição à energia elétrica, é a queda de altura, e é o acidente com o veículo. Esse que não foi aqui, acredito eu, bem enfatizado pelo Ministério do Trabalho, mas que é um, nós vamos ver mais adiante, que é um problema sério. Porque muitas vezes, independe de ações da própria empresa, vem o carro na contramão, vai abarroar uma equipe de trabalho que está se deslocando, e muitas vezes é difícil de evitar. Ao longo dos anos, esse foi só para dar, nos três últimos anos, a noção dos fatais. 2011 é o azul, ver que nós estamos mantendo, mais ou menos, 2012, o verdinho, e 2013, 62, no setor elétrico, 152 em distribuidores. Mas também é um acidente fatal, em geradora, transmissora e outros. As empresas, a gente tem os dados, a ver se são as empresas, os dados de frequência e gravidade. A gente compara, faz uma comparação, das empresas como um todo, e nesses quartis, a gente até brinca, que quando já chega no vermelho, e quem estiver no vermelho, já está numa situação, que tem algo a fazer. E se passou da cerca superior, já tem algo realmente importante a ser feito. E aí nós temos, com empregados próprios, a taxa de frequência, ela está com a média do setor de 3,21. E a taxa de gravidade? Ela foi lá para as alturas, em função do quê? Daqueles acidentados fatais, porque a taxa de gravidade é composta por tempo computado, vezes um milhão, dividido pelas horas efetivamente trabalhadas. Se tem muito acidente fatal, são debitados 6 mil dias. Então, a estatística vai para cima. Claro, todo mundo reclama, ah, minha estatística aumentou. Mas é uma vida humana que se perdeu. E as contratadas? Contratadas, é evidente que a taxa de frequência fica um pouco maior. Tem aqui também a comparação das empresas com suas contratadas, durante os diversos quartinhos ali. Quem estiver abaixo da média, quem estiver aqui no amarelo, e quem estiver no azul, deve ter um trabalho de referência, deve ter algo diferenciado que está fazendo. em gravidade também. E gravidade de contratadas, veja que o quadro é bem mais alarmante e evidente pela quantidade dos acidentes fatais com os empregados de contratada. Quando eu pego a força de trabalho, é óbvio que o dado de contratada, ele vai comprometer um pouco o resultado final, porque eu tenho um dado de empregado próprio melhor, mas a média está em 3,59 da taxa de frequência. E a taxa de gravidade? Muito alta ainda, 963. Eu costumo dizer que esses números, se eu tivesse uma empresa de energia elétrica que tivesse menos de 3 de taxa de frequência e menos de 150 de taxa de gravidade, seria tão bom. É sinal que a coisa estava tão boa. Mas nós estamos com números ainda elevados. Acidentes por empresas entre o próprio da empresa e contratado. O verdinho é o contratado. Então, está aqui o resultado de número de acidentados típicos da própria empresa e das suas contratadas. Números absolutos aí. E a população? Que é foco também dessa nossa conversa e desse nosso intercâmbio aqui. É evidente que se nós olharmos ali as empresas com o maior número de acidentados na população, eu vou até dizer que a primeira ali é a CEMIG, João. Mas tem que levar em conta o que é o tamanho de uma CEMIG, a sua área de atuação, a sua forma de apuração de dados com o acidente com a população. Eu conheço a política de segurança com a população da CEMIG de décadas atrás. Então, ela sempre se preocupou em apurar bem. E nesse caso de acidentados com a população, doutor Heif, o quadro real é muito pior. O que o Ministério do Trabalho fez as simulações de 30% de acidentados. Acidentados da população, eu acho que é 80% ou mais. Que está escondido, porque a pessoa não sabe dos seus direitos, não vai acessar, não vai mover uma ação contra a empresa e ela acaba ficando como... Eu até às vezes fico conhecendo alguns, sem assistência médica e incapacitado para a sua vida por estar executando uma atividade relacionada a redes nossas, distribuição. E até transmissão também. Bom, e qual é a maior causa? Quais são as maiores causas de acidentes com a população? Está ali, a construção e manutenção civil é o primeiro bloco ali e que dá muita fatalidade. Logo depois tem FII e Cabo Partido, logo depois tem intervenções indevidas na rede, pipa e papagaio, antena de TV. A gente sabe exatamente quais são esses casos e mais adiante vocês vão ver, a gente sabe até por unidades da federação. Mas eu diria aos senhores, olha, por exemplo, nós temos conhecimento, estamos tentando que saia um projeto de pesquisa e desenvolvimento e essa acho que é uma linha também desse evento. O Daniel sempre deu força, ela sempre considerou a segurança como um fator preponderante até para projetos de P&D. Mas eu acho que essa devia ter uma força maior para se investir mais em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de segurança e saúde no trabalho. E o exemplo desse condição de manutenção civil, nós temos um intercâmbio entre uma concessionária e um sindicato da condição civil para evitar acidentes exatamente dos trabalhadores de condição civil na rede de distribuição. Quer dizer, dois setores se unindo, tem um projeto muito interessante e nós estamos com muita dificuldade ainda para que isso se torne realidade. E como esse projeto, tem outros muito interessantes, como alguns projetos de P&D de melhoria de procedimentos de trabalho. E outro dia eu estava conversando com o Fernando, ele está ali, e a gente compartilhando informações, qual é a situação que a gente sente? Eu já estou fugindo um pouquinho, mas tem que fazer isso. A rede não mudou muito, a rede de distribuição. Os trabalhadores estão ficando envelhecidos. Está entrando gente nova, e a gente nova que não está querendo fazer aquela força de apertar aqueles parafusos e levantar uma cruzeta. Nós precisamos usar muita tecnologia, usar muita mudança, não radicalizar, é claro, porque também se a gente radicalizar como foi mencionado pelo Dr. Rive quando iniciou a terceirização, talvez não tenha sido, foi muito rápido, porque as melhores equipes da minha época de light eram as equipes de contratadas. Ela tinha o mesmo veículo do contratante, ela tinha as mesmas ferramentas, ela usava o mesmo procedimento, ele era treinado no mesmo centro de treinamento e tinha um encarregado ainda que era coroa, que era aquele cara que se dedicava muito tempo à atividade. Então, aquela época, aquela terceirização light canadense, a época, era uma terceirização fantástica. Mas, é só um exemplo, eu não estou questionando. Bom, aí a gente vê nessa transparência a morte de criança, gente, nos acidentados com a população, cerca de 800 acidentes todo ano, cerca de 300 mortes todo ano da população e aquilo que nos é informado, Dr. Jefferson. aquilo que vem ao conhecimento da própria empresa. Muita coisa escapa. Veja ali dados de crianças sendo morrendo, vitimadas por se aproximar da rede, por invadir uma subestação, por N situações que acontecem no dia a dia. Bom, a gente tem várias abordagens, vários gráficos, a gente selecionou alguns apenas, mas veja ali, a Constituição e Manutenção Civil, onde tem a maior incidência, onde é que eu tenho que direcionar ações, campanhas, é pelo menos a intenção da gente ir estudando isso ao longo do país, onde é que está por unidade da federação, onde é que está a Constituição e Manutenção Civil pegando em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, na Bahia, onde é que eu tenho a maior quantidade de acidentados e de fatalidade, de um total de 834 acidentados em 2013. nós tivemos 567 acidentados. Arco elétrico, é outra abordagem que depois não é mais nova NR10, mas da NR10 vigente, que veio em 2004, o pessoal fica achando, não, eu acho que é isso, não, as empresas concessionárias demonstraram, apresentaram os dados, onde é que está acontecendo o problema de arco elétrico. e nos medidores, vocês vão ver aqui em boas práticas, vai ser apresentado aqui, eu sei, várias medidas e que foram fruto das estatísticas do que se observou e da incidência de acidente. É trabalhar em cima da estatística, não é olhar, é bonito, não, é trabalhar, é fiscalizar e atuar em cima. Esses dados, é óbvio que eu tenho que mencionar aqui o elogio do Dr. Hever, esse trabalho de estatística, mas eu canso de dizer que o trabalho é dos senhores, a gente só consolida, as empresas é que fazem esse belo trabalho e a gente consolida esses dados. E a gente faz exatamente o que as empresas querem, esse é o segredo. Por exemplo, eu botei essa transparência aí porque o Comitê de Segurança e Saúde da Fundação chegou à conclusão que precisa estudar os acidentes de arco elétrico com o maior detalhe. Aí eles vão fornecer esses dados mais detalhadamente. e esse é um exemplo de uma descrição fornecida por uma empresa. A empresa mesmo está querendo fornecer mais dados para a gente apurar melhor e tirar melhores conclusões. A gente tem uma gama de gráficos e de pesquisas nesse relatório e podemos fazer muito mais, mas nós sabemos exatamente, e batendo bem com o que o Ministério do Trabalho está apurando, a principal causa de acidentados é acidentado e queda. Mas eu também a exposição à energia elétrica dos 800 eu tive 36 casos. nós conseguimos também ver qual a parte do corpo atingido se cai olha lá está aqui as partes mais incidentes que é a perna eu estou apressando um pouquinho porque já me tocaram o alarme mas o sonho nosso o sonho da Fundação COS e o meu sonho pessoal ainda é que primeiro que a gente consiga continuar com esse trabalho das estatísticas e aprimorá-lo a cada dia mas eu não queria mostrar mais indicadores reativos nós gostaríamos de mostrar indicadores proativos nós gostaríamos de incentivar boas práticas antes que os acidentes ocorram então eu tenho ali por exemplo empresas trabalhos feitos pela Fundação verificando auditando como é que está a questão do bloqueio e etiquetagem o elemento bloqueio e etiquetagem nas empresas como é que está a análise do esquema de segurança da empresa o cumprimento a normas e requisitos legais o planejamento da segurança do trabalho então teríamos uma grande estatística nós já fizemos um ensaio o gerente dos serviços de segurança de todas as empresas eles se reuniram e fizeram uma autoavaliação em cinco elementos desses mas o que eu gostaria é que nós tivéssemos os dados proativos de todas as empresas de energia elétrica que só esse trabalho feito pelos gerentes ele já é inédito no mundo ninguém pensou em fazer essa avaliação do esforço que está empreendendo para evitar acidente e para isso eu tenho que pedir apoio ao governo ao ministério do trabalho ao ministério de minas a amel a abrade a todos que estão aqui presentes as empresas para que a gente consiga fazer isso nós temos metodologia nós estamos há mais de 40 anos se eu não conseguir fazer isso até esse ano eu vou ter que me aposentar e as pessoas de César ficam sempre chorando mas nós precisamos fazer algo proativo efetivo para reduzir esse acidente muito obrigado bom senhoras e senhores vamos realizar agora um intervalo para um coffee break que será servido na área do restaurante que fica logo à frente deste auditório retornaremos em 20 minutos e vamos lá e vamos lá E aí 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 Teremos agora a palestra que será proferida pela senhora Ana Iara Paulino, coordenadora do GT Saúde do Trabalhador do DIEESE. A palestra terá o tema A Segurança do Trabalho no Brasil. A senhora Ana Iara Paulino Lopes é socióloga, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Trabalha no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESE. Com a palavra, a senhora Ana Iara Paulino. Não está presente aqui na auditória? Vamos chamá-la, né? Aproveitamos também para renovar o nosso aviso que ao término das palestras teremos 30 minutos para que os presentes façam perguntas ou apresentem suas considerações referentes a todas as apresentações desta manhã. Teremos a mesa com o mediador. Portanto, convidamos à tribuna para sua apresentação a senhora Ana Iara Paulino. Bom dia a todos e a todas. É com o maior prazer que a gente está aqui colaborando e conversando com todo mundo. O DIESE agradece o convite, especialmente o Clemente Gans Lúcio, que é o nosso diretor técnico que recebeu esse convite. E nós estamos aqui para dialogar, inclusive, com alguns outros colegas do DIESE que estão aqui para acompanhar esses debates. Bom, quando a gente foi convidado para o seminário, a gente estranhou um pouquinho. Dentro do título do seminário mesmo, estava-se falando de segurança e não estava-se falando de saúde. Então, a gente tomou a liberdade de mudar um pouquinho o título já dessa palestra para a saúde e a segurança dos trabalhadores e da população e o setor elétrico brasileiro. Então, por que essas pequenas mudanças, mas que podem ter um sentido maior? Em primeiro lugar, porque quando a gente pensa em segurança, a gente está pensando também em saúde. Em segundo lugar, não dá para se pensar só num trabalho abstrato, mas no sujeito desse trabalho, que são os trabalhadores. Consequentemente, a população é formada de quem? De trabalhadores. Então, a gente fez essa pequena alteração e tentando pensar sempre as nossas reflexões, etc. Pensando a questão do setor elétrico, do setor de distribuição de energia elétrica, que a gente está conversando aqui. Como é que é baixo aqui? É aqui, não é? Ah, está ótimo. Bom, o que a gente vai trabalhar aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é o Diese. Em segundo, explicar qual é o programa Trabalho e Saúde do Diese, seus desdobramentos, que está em construção. Tocar no assunto saúde e segurança no trabalho. Pensar, com todos vocês, como a gente está conversando desde o início desse seminário, sobre acidente de trabalho, acontecem, acontecem, e finalmente, algumas conclusões e propostas do nosso lugar. Bom, o que é o Diese? Em primeiro lugar, o Diese é um órgão criado e dirigido pelo movimento sindical brasileiro. Então, ele tem uma direção sindical e tem uma direção técnica, e eu faço parte da equipe técnica do Diese. O Diese trabalha em três grandes focos. A questão da assessoria sindical, a questão da pesquisa e a questão da educação, da formação dos sindicatos, dos trabalhadores e também do movimento sindical. Dentro da assessoria, pesquisa e educação, atualmente nós estamos com uma escola de Diese de Ciências do Trabalho, que está localizada em São Paulo. Estamos fazendo um curso, um bacharelado em Ciências do Trabalho, com a duração de três anos. Então, muitas atividades que se faziam anteriormente no Diese, elas também estão agora alicerçadas e em comunicação com essa escola de nível superior. O Diese, ele foi criado em 1955, então, no ano que vem, a gente vai ter várias atividades para as quais os senhores vão ser convidados para comemorar os nossos 60 anos. O que que, então, é esse programa Trabalho e Saúde do Diese? Bom, vocês já devem ter, quem está preocupado com questões de segurança, com questões de saúde dos trabalhadores, provavelmente lembra do nome do Diesate. E o Diesate continua, porque o Diesate está voltado para a saúde do trabalhador e do meio ambiente. O Diesate, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, então, ele veio sempre sendo perguntado, sendo solicitado para também desenvolver trabalhos na área da saúde do trabalhador. E desde 2008, hoje aqui nós estamos falando na ANEL, nós fomos solicitados pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, para desenvolver um trabalho justamente com os usuários, justamente com as operadoras e com todas as pessoas, e todos os atores principais sociais que estavam voltados a essa temática. Então, a gente pensa que o trabalho, ele é um dos principais focos de atividade de todos nós, e ele é determinante tanto da nossa saúde quanto do nosso adoecimento. Adoecimento, muitas vezes, que a gente fica com uma dor de cabeça e acha que não é nada. Mas que, dada a continuidade e a repetição, você tem que buscar quais são as causas. E, na maioria das vezes, a causa está na nossa vida, está no nosso trabalho. A saúde, então, a gente está entendendo aqui como um dos três aspectos da Seguridade Social. Então, vamos lembrar que, constitucionalmente, no Brasil, diferente de outros países, inclusive diferente da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, a Seguridade Social, ela está compreendendo de uma forma harmônica, de uma forma de intercâmbio, tanto a saúde, quanto a presidência social, quanto a assistência social. E, creio que, desde as primeiras palestras das pessoas aqui que me antecederam, essas questões, elas estão muito vinculadas. Quer dizer, uma hora a gente está olhando acidentados de trabalho através do Ministério do Trabalho, a gente está olhando através das empresas pela Fundação COG, a gente está olhando através dos dados da Dataprev, da Previdência Social, e o que se faz com tudo isso. E o papel das centrais sindicais, das entidades sindicais e dos trabalhadores, eles têm sido bastante, cada vez mais, essa preocupação, ela vem tomando corpo, embora essa preocupação tenha sido sempre, porque você está na frente de uma atividade que pode você adoecer, ou pode ser uma condição para você ter uma vida saudável, e uma vida saudável também que não é restrita ao próprio trabalhador. Quer dizer, é a coletividade, a sua família, é todo mundo que está envolvido. E por isso também que a gente colocou no nosso título essa questão da população novamente. A saúde e segurança do trabalho. Então, a gente gostaria de começar com um breve histórico, lembrando que esse breve histórico nos remete a situações e a influências que a gente ainda tem no dia de hoje, e que estão expressas nas nossas políticas, estão expressas nas nossas NRs, e que é melhor a gente conhecer até para a gente pensar todos, enfrentar todos esses desafios e as propostas que a gente tem. Então, como que surge institucionalmente essa questão de saúde do trabalhador? Ela começa com aquelas fábricas desde a Segunda Revolução Industrial, no final, em meados do século XIX, quando os próprios empresários percebem que não dá para continuar daquela forma, com tanto acidente, com tanta morte. Então, eles contratam o serviço especializado, que é da medicina do trabalho. Da medicina do trabalho, passando pelo taylorismo e pelo fordismo, então se começa a reparar que há outras especialidades, outras especializações, que podem ser chamadas como categorias de especialistas para comporem essa área, para pensar em essa área. E aí, a gente tem o início, uma certa passagem da medicina do trabalho para saúde e segurança no trabalho. Esses nomes não são muito comuns. Então, a gente vê que as nossas políticas estão marcadas ainda, em certa forma, pela antiga medicina do trabalho, onde o médico é que dizia tudo, pela segurança do trabalho, onde os engenheiros e todos os demais especialistas também falam tudo. E aí a gente passa da saúde e segurança do trabalho para uma nova visão, que começa em torno dos anos de 1990, que é a questão da saúde do trabalhador, das trabalhadoras, e isso está expresso, inclusive, o Jefferson, que me antecedeu, ele já falou das várias programas governamentais que se tem sobre esses temas, e que estão sendo feitas de uma forma interinstitucional, de um ponto de vista interdisciplinar também. Então, quando a gente ainda fala da política nacional de saúde e segurança no trabalho, o nome está aí presente. Quando se fala do plano nacional da saúde do trabalhador, a gente já está numa outra perspectiva. Então, nós estamos vivendo um momento em que todas essas visões, elas convivem, elas estão lado a lado. Nós estamos vivendo um momento de transição, em que todos nós, vindos das diferentes visões, a gente está tendo o mesmo foco, que é apostar na saúde, na segurança dos trabalhadores. Com isso, eu já fui entrando na questão, tanto da regulação quanto do controle social. Quer dizer, quando se pensa somente a regulação, a gente pensa em normas, a gente pensa em preceitos. Agora, sempre esses preceitos, a gente tem que pensar em relação a alguém que a gente está voltado. Quer dizer, é somente objetos? É somente estruturas metálicas? A gente sabe o que é importante da vida humana. Então, esses trabalhadores estão aí de carne e osso, são homens, são mulheres. No setor da energia elétrica, mais de 80% são homens. Na plateia também, para falar a verdade. Mas a gente tem que pensar também nas próprias questões em termos de controle social disso. Quer dizer, a gente tem toda uma política de saúde do trabalhador, que está, e de saúde em geral, que ela está sendo feita pelo Conselho Nacional de Saúde. E do Conselho Nacional de Saúde participam todas as instâncias da nossa sociedade, inclusive movimentos populares, movimentos sociais, feita de uma forma que as pessoas vão sendo delegadas desde o seu região até chegarem no Conselho Nacional, buscando a maior participação e a maior integração das ideias que estão surgindo entre a população mesmo. A questão do controle social, ela está diretamente vinculada a isso. E aí, a gente já teve aqui uma exposição pormenorizada, voltada a quais as novas regulamentadoras que estariam diretamente mais voltadas, mais relacionadas com o setor de distribuição de energia elétrica hoje aqui. Eu somente senti falta da NR16, no anexo 4, quando se fala também da situação de perigo dentro da distribuição da energia elétrica, desses trabalhadores. As políticas e os planos nacionais, como o próprio representante do Ministério do Trabalho e Emprego colocou aqui, estão sendo feitas de uma forma tripartista e intersetorial. Agora, a gente sabe da dificuldade de se fazer isso. Agora, o que está valendo mesmo é que essas possibilidades, elas estão acontecendo e é na prática que a gente vai fazendo os aliados, fazendo as alianças, estabelecendo os consensos que são possíveis. O local de trabalho no setor de energia elétrica, então, a gente teria que pensar passo a passo. Quer dizer, quais são as condições de trabalho? Como é que tem sido feita a gestão? Como é que se dá a organização dos trabalhadores? Qual é a responsabilidade social empresarial? Nós estamos vivendo um momento que, inclusive, a gente está aí com uma agenda do trabalho decente, que foi feita em 2010, passamos pela Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente 2012, e várias questões foram colocadas nos principais eixos da conferência. Então, a questão da saúde é um dos eixos, que é a questão do trabalho seguro, que já foi falado aqui em outro momento. As condições de trabalho, como é que elas têm que ser? Elas têm que ser de uma forma em que também os trabalhadores falem sobre elas. Porque eles também não deixam de ser os especialistas, porque eles é que desenvolvem esse trabalho. Então, na medida em que a gente tem, convivendo, um olhar sobre a medicina do trabalho, onde as especialistas são os médicos, os enfermeiros, e que têm um conhecimento especializado. Na medida em que a gente passa pela saúde e segurança no trabalho, onde as engenharias têm também um papel preponderante, também o outro lado, que está diretamente no chão de fábrica, nas próprias organizações, e que está desenvolvendo a atividade do trabalho, então, teria que também estar presente, como está nas atividades tripartites, mas que pode também estar voltada, aparecendo muito mais, e tendo uma participação maior dentro da própria empresa. Isso a gente já tem em exemplos de presença de sindicatos dos trabalhadores, presença das organizações dos trabalhadores no local de trabalho, que têm beneficiado, e muito, inclusive, a atividade financeira das empresas. A gente tem inúmeros exemplos, que eu não vou parar aqui no momento para falar. A gente também vive um momento em que a responsabilidade social e empresarial está na ordem do dia, mas não é só para ser marketing, ou para fazer obras de caridade. A gente tem que ir além da filantropia. Então, essa responsabilidade social e empresarial, e que muitas das empresas de energia elétrica participam diretamente, tanto no Instituto Etos, quanto assinando a ISO 26000, que é voltada à responsabilidade social. Então, tudo isso também a gente está vivendo um momento muito importante que a gente não pode esquecer. A questão da gestão também é um dado importante. Quer dizer, quando alguém que me antecedeu aqui, chama a atenção. Bom, o trabalhador não usou aquele equipamento de proteção individual, mas e o gestor? O que estão fazendo? E qual é o papel da própria empresa? A empresa, em primeiro lugar, é a responsável pelo que acontece no seu espaço. Em primeiro lugar, é ela que está mandando. Então, é uma responsabilidade que não pode ser atribuída e ser colocada nos ombros de outros. Agora, aqui, pensando tudo isso, a nossa presença aqui na NEL, então, eu gostaria de ler um trechinho da Lei 8080, que é a lei que regulamenta essa parte da saúde a partir da nossa Constituição de 88. Ela é de 1990. Então, assim, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos, de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Muitas vezes, a gente é levado a pensar na divisão dos ministérios. Mas a ANEL, o que ela é? É uma agência nacional governamental. Então, ela tem um papel muito grande aí nessa questão. Seguindo, parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Ou seja, de todos nós. Artigo 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Quando a gente fala, a gente olha esse artigo 3º e está lá o trabalho como um item, entre tantos outros. Agora, onde a gente consegue a nossa vida é no trabalho. Então, também, não deixa de estar interferindo em todos os outros itens que estão ali falados. Como é que é a sua alimentação? Na sua condição de trabalho, você consegue comer ou não consegue comer? Você come sanduíche ou você come uma alimentação saudável? Você para para almoçar? Você tem tempo para isso? E se acontecer uma situação que você tem que responder rapidamente? Como é que você faz? Então, acho que tudo isso, também, esse artigo 3º, ele nos mostra que, embora trabalho apareça como um dos aspectos, o trabalho também é determinante de muitos dos outros aspectos que estão aí. E o parágrafo único diz em respeito também à saúde, as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destina a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Bom, a questão dos acidentes de trabalho. Então, a gente gostaria de tocar em alguns pontos. Alguns pontos, inclusive, repeti-los, somente para dar mais ênfase, porque já foram bastante falados aqui hoje pela manhã. Tanto os ergonomistas e a ergologia também, ela fala do trabalho, da atividade humana, principal é o trabalho. É uma atividade criativa. A gente se realiza no trabalho. Agora, que trabalho é esse no qual nós nos realizamos? E fala, então, também do entendimento do trabalho como um drama. As dramáticas do sujeito trabalhador. Quer dizer, cada um de nós aqui, a gente passa por estresse. Então, eu tenho que fazer uma apresentação aqui. Vocês têm que... Quantos outros me antecederam e pensaram? As escolhas que a gente faz? Quais os assuntos que a gente vai abordar com ênfase? São todas escolhas, o tempo inteiro, que a gente está fazendo. E o próprio trabalhador, no momento, que está lá na rede da distribuição da energia elétrica, e está fazendo coisas muito semelhantes a nós. Está fazendo exatamente igual a todos nós aqui, da mesma forma. E as escolhas, elas também estão entre um trabalho que está prescrito pela norma regulamentadora, pelas orientações da empresa, e o que ele tem que fazer no exato momento em que as coisas acontecem. E que é o trabalho real. Esse trabalho real é difícil de se expressar. É difícil, inclusive, de ser captado. Agora, é também feito um trabalho sobre pressão. Na questão de riscos psicossociais, adoecimento e acidentes de trabalho acontecem muito. Então, a gente tem, todo mundo está atualizado com o que está acontecendo, a gente tem cada vez mais problemas mentais, situações de estresse, em todos os níveis de profissões. E esses riscos psicossociais ainda são mais agravantes, e isso, as pessoas que se dedicam a esses estudos, elas nos trazem essas informações, se você vive em constante situação de perigo. E aí foi muito interessante a questão do exemplo que foi dado aqui, do que é perigo e o que é risco. E a situação dos trabalhadores da energia elétrica, eles estão ali o tempo inteiro surfando na onda da energia. Então, o tempo inteiro, aquele perigo, que para nós aqui pode ser cair uma lâmpada, eles estão ali a todo momento no risco. Ali é quase que perigo e risco tivessem o tempo inteiro presentes. E isso significa maior cansaço, significa maior estresse, menor possibilidade de uma resposta adequada. Muitas vezes, uma improvisação que pode realmente não estar de acordo com as normas prescritas, com as normas regulamentadoras, com todas as orientações, se é o caso de ter recebido e ter se apropriado de todas essas orientações, como já foi falado aqui também. A questão da terceirização, então, ela é um dos pontos mais frágeis onde há realmente uma possibilidade de acidentes muito maior. por todas as questões que foram colocadas aqui. O prolongamento da jornada de trabalho é um outro item que está presente na vida de todos nós. Quer dizer, se aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela equipe, aquela dupla que vai resolver um problema que foi detectado na rede, aquele coletivo tem que vencer o trânsito, ele tem que vencer as peculiaridades do terreno, ele tem que sempre ter que saber adaptar com o maior nível de segurança e de proporcionar saúde para ele, para a comunidade, para seus companheiros, no nível mais alto. Então, esse prolongamento da jornada de trabalho, se a coisa não sai daquele jeito, naquele momento, naquele tempo previsto, o trabalho prescrito, ele está falando, bom, estimado que você faça em tantas horas, uma situação simples, falta luz na nossa casa e a gente fica lá ligando, bom, mas quando é que a luz retorna? Quando é que a luz retorna? As previsões, às vezes, daqui a uma hora, daqui a duas, mas quem está fazendo esse trabalho, ele está sendo pressionado também, para ter que fazer no menor tempo possível, e essa pressão também, ela se acumula. a questão da intensificação do ritmo de trabalho e aumento das tarefas. Na medida que a gente tem que fazer mais registros, isso também significa que você tem mais tempo para que esses registros sejam feitos. A gente quer um aprimoramento dos registros, das estatísticas do trabalho. Isso significa o empenho do técnico, significa o empenho de quem está trabalhando, do próprio trabalhador, para ele informar, para se poder saber, inclusive, a causa, como muito bem falou o representante da COJA aqui. Quer dizer, para a gente analisar a causa e poder fazer, ter o desafio e saber como se vai fazer uma proposta, isso precisa ter tempo até para as pessoas refletirem e não saírem de novo para elas resolverem uma outra ação em outro lugar. A questão desses aspectos econômicos, os versos, os aspectos sociais ambientais, a gente se pergunta até quando? Quer dizer, a gente sempre sabe, nós estamos num mundo em que a gente tem que reduzir custo. É o nosso mundo da redução dos custos. Então, a gente olha lá a planilha, vai acompanhando e se diminuiu o custo, está bom. Mas a gente tem que olhar outros aspectos também. Onde a gente pode, efetivamente, reduzir custo e onde a gente tem que mudar isso daí e pensar e combinar com outros fatores. A regulação setorial e a terceirização, então, ela propõe um modelo regulatório dito de incentivos que preconiza a busca da maior eficiência. Mas aí, nesse caso, está a maior eficiência econômica e não a maior eficiência social, a maior eficiência ambiental. muitas vezes, isso fica de lado. Então, isso é um assunto para a gente pensar mesmo. Já está passando meu tempo, eu vou passar mais rápido. Então, hoje, as empresas do setor elétrico, elas têm tarifas reguladas pela ANEL e elas se encontram, se não diretamente, indiretamente estimuladas a terceirizar suas atividades, sim, porque isso, então, traria um menor custo da planilha, não da nossa saúde, nem dos trabalhadores e nem da população. Aqui, é uma tabela muito simples que mostra desde 1994 até 2011, com dados da própria Fundação COG, como que está a situação do aumento da terceirização nessa atividade do setor elétrico. Então, a gente passa de um patamar onde a gente tinha 183 mil e 380 trabalhadores próprios contratados diretamente para 108 mil em 2011. Sendo que os trabalhadores terceirizados, eles nem eram pensados nessa ocasião ou se eram pensados talvez naquela forma que eram equivalentes aos trabalhadores contratados e que agora existem 137 mil trabalhadores em 2011. O agravante da terceirização da atividade fim dentro do setor elétrico, ela é constatada inclusive pela própria Fundação COG, que fala que os serviços terceirizados têm influência marcante nas taxas de acidentes do setor elétrico brasileiro, especialmente na taxa de gravidade, tendo sido registrados um total de 15 acidentes com consequências fatais em 2010. E esse total representa o terceiro ano consecutivo de aumento nesse setor e o maior apresentado desde 1999. A taxa de gravidade de contratadas é superior às taxas de gravidade de acidentes com o pessoal próprio registradas em todo o histórico do setor elétrico brasileiro, ou seja, desde 1977. Então, isso é uma coisa muito séria para a gente pensar. O Diese, ele tem feito também várias notas técnicas e uma delas é a terceirização e a morte no trabalho, um olhar sobre o setor elétrico brasileiro, que também, utilizando diferentes fontes, constata dados na mesma direção. E que, a conclusão é que existe realmente o maior risco de morte associado aos terceiros nesse setor. Bom, como propostas, então, do ponto de vista nosso, do Diese, que está em contato com o movimento sindical, então, seria, em primeiro lugar, políticas de prevenção de acidentes de trabalho e de promoção à saúde no local de trabalho. Não é uma coisa só genérica, é a partir para cada local de trabalho. E, segundo, a participação dos trabalhadores e de seus representantes na elaboração, na implementação e no monitoramento das políticas de saúde e segurança no trabalho. Em terceiro, o aprimoramento dos registros e análise das condições de trabalho e de seus condicionantes de saúde e de doença. E, finalmente, a elaboração de novos indicadores de eficiência do setor elétrico da ANEL, não somente econômicos, mas também sociais, contando com a participação do movimento sindical. Agradeço a todos e desculpa por ter entrado um pouco no tempo. Obrigada. Aplausos Bom, convidamos agora para compor a mesa de debates os palestrantes desta manhã César Viana Moreira da Fundação COG Ana Iara Paulino Lopes de EESI e Jefferson Seidler do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada. 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 Bom, a palavra será franqueada à plateia para perguntas e considerações. aqueles que desejarem, pedimos a gentileza de solicitar o microfone junto à equipe de apoio deste auditório informando o nome, a área ou órgão que atua. Caso queiram apresentar as perguntas por escrito, coloquem as mesmas informações e o direcionamento da questão para algum palestrante que a equipe de recepção recolherá os formulários. O moderador deste trabalho será o senhor César Viana da Fundação COG que neste momento tem a palavra. Obrigada. Eu vou passar a primeira pergunta e vou pedir que faça as perguntas por escrito que ainda não as fez. Vou passar Ministério do Trabalho e de Eze a pergunta de Alcides Leandro da UNB. Para análise adequada de acidente as taxas de frequência de gravidade não refletem controle sobre a situação real desse acidente. qual o modelo estatístico mais apropriado para os acidentes do trabalho? Ministério do Trabalho e de Eze. Alô? Essa é uma discussão. Eu estou entendendo o que é a taxa de frequência e gravidade que você se refere é a da ISO. Ver homens hora trabalhados, esses cálculos utilizados há bastante tempo nas empresas. A gente tem utilizado os conceitos de saúde que seriam as taxas de incidência e o que a gente está chamando de taxa de gravidade é um pouco diferente que teria a ver com o tempo de afastamento e a consequência final principalmente incapacidade permanente e a incapacidade e os óbitos ou a incapacidade de longo prazo. nós não na verdade nas nossas discussões internas hoje a gente tem utilizado esses dados para fazer a priorização da fiscalização do trabalho mas não estamos plenamente convencidos ainda de qual qual modelo utilizar para realmente fazer essa priorização. Então a questão das estatísticas agora a gente está caminhando sempre junto com os métodos epidemiológicos procurando fazer não só o estudo da frequência mas também o estudo da relação da tentativa da relação entre causa e efeito ou seja buscando estudar populações a exposição de uma forma mais detalhada hoje com as taxas de gravidade de frequência ou mesmo essas que eu estou falando agora taxa de incidência de doenças taxa de incidência taxa de mortalidade taxa de letalidade a gente coloca populações com exposição muito diferente dentro do mesmo grupo de estudo então vagarosamente nós estamos tentando diferenciar isso com mais detalhe ou seja estudar qual a exposição como se fosse mal comparando grupos de exposição similar ou grupos homogêneos de risco e aí podendo fazer estudos de taxas da incidência e gravidade ou taxas de mortalidade em grupos específicos de exposição para poder ter uma noção mais exata disso aí Bom como a gente está vendo quando a gente vê a estatística a gente vê a estatística como produto final mas a gente tem que pensar tudo que leva àquele dado final que a gente tem ali na mão então a construção mesmo do dado estatístico ele passa começa onde? No registro e é onde a gente tem tido maior dificuldade então o que a gente tem que em primeiro lugar pensar é que registros não sei se vocês concordam que registros a gente precisa fazer e de que forma porque quando a gente faz uma tabulação e chega no dado final da estatística ele é um produto agora se o registro que é o prazo inicial ele não está bem colhido aquela informação não adianta ter estatística não adianta ter o dado desculpe então inclusive quando se pensa nas categorias o que se tem que perguntar para quem tem que se perguntar quais são as características daquela pessoa que está dando a informação porque tudo isso leva a uma modificação depois naquele dado para a gente ter essa fase final uma outra coisa que eu acho importante é que muitas vezes as pesquisas estatísticas que são quantitativas elas começam por uma pesquisa qualitativa e que essa pesquisa qualitativa é importante até para você definir quais as categorias e quais as perguntas que vão ser importantes para depois você ter o seu dado estatístico propriamente dito e acho que como a gente está trabalhando com a questão dos acidentes do trabalho muito do que se registra do que vai para a previdência do que é morte a gente ainda não está conseguindo captar exatamente as causas e sem a gente captar as causas como tanto o representante da fundação COD quanto do MEITER falaram a gente não consegue ter uma estatística de boa qualidade tem uma segunda pergunta aqui qual o papel do EPI no setor elétrico o primeiro vou falar de uma forma geral o equipamento de proteção individual a gente costuma dizer que ele é o primeiro e é o último é o primeiro porque ele é emergencial antes que você consiga fazer os controles de proteção coletiva e outros controles de organização do trabalho mas na hierarquia ele é o último sempre é mais importante a organização do trabalho e todas as proteções coletivas possíveis e viáveis se essas proteções coletivas e a organização do trabalho não forem suficientes aí sim entra o EPI então o equipamento de proteção individual antes que você consiga melhorar suficientemente a organização do trabalho e fazer as proteções coletivas ele é o primeiro porque ele dá aquela proteção temporária e emergencial nas situações em que você tem técnicas suficientes para fazer uma proteção adequada com proteção coletiva e organização do trabalho o ideal seria abolir o EPI no setor elétrico isso é muito difícil existem tarefas que você não tem previsão de organização do trabalho ou proteções coletivas viáveis e suficientes para que evite realmente o acidente o EPI não evita acidente ele diminui o dano então essa é uma outra coisa muito importante EPI não é prevenção de acidente é redução de dano em qualquer situação inclusive no setor elétrico tem uma pergunta aqui que é FUNCOG de EES e Ministério do Trabalho e Emprego eu vou começar pela FUNCOG os indicadores de frequência e gravidade mostram melhor a geral existem então aspectos na distribuição que estão piorando que aspectos são esses é a primeira parte da pergunta vocês viram que nitidamente todos os esforços das diversas empresas acerca de trabalhos com as suas contratadas e os empregados próprios eles estão dando resultado as curvas os indicadores relativos estão decrescendo em que pese que nós vimos também que as fatalidades ainda estão em número elevado mas nós entendemos e isso está ligado desde quando você fala na apuração correta da causa isso tudo está numa coisinha importante que é o sistema de gestão a sistematização da segurança do trabalho na empresa o papel que deve ter toda a diretoria do mais alto escalão até o que está na frente do trabalho isso em que que indicadores são importantes o trabalho bem planejado o trabalhador bem treinado o trabalho bem supervisionado então são exemplos indicadores que quaisquer sistemas de gestão tem e que as empresas podem trabalhar em cima desses indicadores a segunda parte da pergunta que também eu vou estender agora para os colegas a notificação nas terceirizadas são contabilizadas para o setor elétrico corretamente quando o KINAI não está ligado ao setor elétrico existem contratadas que tem KINAI voltado à construção acho que isso não tem identificação do colega mas isso isso não compromete a apuração dos indicadores do setor ministério do trabalho FUNCOG e DIESE a gente acha que compromete porque é uma das grandes dificuldades que a gente tem inclusive de fazer a nossa priorização lá no ministério do trabalho porque a gente fica refém do KINAI que primeiro ele é autodeclarado segundo fica lá depende que esse KINAI tenha sido corretamente registrado na CATE ou no momento da perícia então entra naquilo que a colega falou a qualidade do registro da origem dos dados hoje é muito fraca no Brasil e aí a gente tem dificuldade também de compartilhamento de dados então a gente não tem hoje um banco de dados ou um sistema que nos dê automaticamente essa ligação da empresa para quem que ela está prestando serviço então eu contava levantando os dados ciente desse desvio percebi isso por exemplo em algumas análises de acidentes que a gente levantou ou em alguns resultados de fiscalização ou até mesmo no banco das CATs de empresas que estão prestando serviço para seja para a construção civil pesada seja para o setor elétrico que tem KINAI de arquitetura de serviço de engenharia e outros KINAIs periféricos aí nessa questão então existe um pouco de desvio sim de fator de confundimento nessas estatísticas as duas perguntas de uma forma conjunta porque de uma de uma certa olhar a questão a gente nós estamos num momento de desenvolvimento tecnológico de conhecimento científico que é mais do que suficiente para a gente pensar de como pode bloquear qualquer tipo de acidente então há uma certa negligência uma certa deixar o caso do gestor como o César apontou aqui que ele tem menos responsabilidade não todo mundo tem responsabilidade numa empresa todos os a hierarquia inteira tem que estar responsabilizada por isso em segundo lugar a questão das terceirizadas elas estão respondendo a quem quem contrata a terceirizada quem contrata a terceirizada tem que exigir que ela assim como vai pagar INSS ou desse tipo de coisa que ela também qualifique seus trabalhadores que ela dê condições de salário digno para esses trabalhadores que ela mantenha as condições de saúde do trabalho ali também para aqueles trabalhadores e a questão da notificação inclusive a gente sabe de outros espaços em outros outros temas que estão sendo falados também que as próprias empresas elas vão aprimorando esse relacionamento com as suas terceirizadas ao mesmo tempo que as suas exigências também crescem porque a gente não quer ser um país desenvolvido a gente vai admitir ainda alguma morte por negligência nós não estamos mais nesse momento nós estamos em 2014 no caso da ocorrência de um acidente dentro de um sistema de gestão bem direcionado é óbvio que nós temos que motivar a informação desse acidente temos que aprender com esse acidente e não como em muitos casos se adota medidas punitivas a superintendentes a gerente a gente tem que ver no sistema de gestão que elementos que falharam e aprimorar e não punir porque se punir esconde a gente tem que motivar apresentar os acidentes em todo o dia a dia e com isso vai se conhecer a realidade e corrigir os problemas tem uma outra pergunta que tem também um pouco dessa linha qual a análise que se faz da subnotificação de acidente é para a FUNCOIS é para o Ministério de Trabalho e é para a GIES também quando eu falei dei a ênfase inclusive grande na população que é aquela pessoa que vai instalar uma antena de TV e sabe que não pode encostar numa rede elétrica mas não sabe o quanto deve se aproximar é aquela pessoa que vai furtar um cabo e não tem noção e acaba morrendo ali agarrada no cabo numa subestação esses vários casos de acidentados muitos desses casos fio partido atinge uma criança atinge uma pessoa idosa muitos desses casos eu vou dizer eu vou contar uma pequena história tinha um rapaz que puxava meu carrinho de feira ele foi crescendo ele ficou grandão foi fazer uma uma fraude lenta no Rio na área de atuação da Light ficou internado está com problemas neurológicos e depois até foi vítima de uma bala perdida não está com problemas neurológicos olha que tragédia mas ele ficou grande e com muita força mas com problema neurológico e essa interrupção eu fui verificar ninguém soube desse acidente ele não teve nenhum benefício em relação a isso quer dizer casos como esse no dia a dia são inúmeros que acontecem que as pessoas são vitimadas então no que se refere acidente com a população que muita gente trata chama isso de terceiro e a gente chama contratada de terceiro mas a população envolvida que somos nós no dia a dia passeando nas ruas e cai um fio partido ele continua energizado e várias situações que existem ligações indevidas clandestinas essas situações nem todas são informadas a concessionárias nem todas as concessionárias tem conhecimento teve um ano que a fundação apurou duas mortes em ligação fazendo manutenção em piscinas eu fiquei preocupado no mesmo estado e aqui em Brasília nós tivemos um caso de um engenheiro da área de telecomunicações engenheiro de segurança presidente da CIPA da SEB que morreu na sua casa fazendo manutenção em piscina e olha que o que a fundação também computa ela computa até o medidor não são aqueles acidentes que estão dentro dos nossos lares que a gente também tem que trabalhar em cima disso bom aí eu já vou partir eu gostaria também que o ministério do trabalho falasse sobre essa subnotificação e depois o DIES bom em relação a subnotificação foi aquilo que a gente comentou a gente sabe que ela existe não sabe exatamente qual o tamanho dela tem estudos discrepantes em relação a isso fazendo entrevistas com trabalhadores que relatam acidentes e aí a quantidade estimada de acidentes naquela região é muito diferente do que está registrado na Previdência Social ou no SUS e tem estigmatizas que variam de 30% a 80% nos estudos brasileiros então assim é um problema importante sério e que a gente existe um planejamento para criar novas metodologias de registro unificar esse registro de forma que a gente não fique com o SUS Ministério da Previdência Ministério do Trabalho e sei lá mais quem recebendo a notificação que cada notificação pode ser feita no sistema único de notificação com dados mais precisos e outras estratégias ainda com estudos mais aprofundados em relação a identificar quem realmente está subnotificando e achar uma forma de incentivar a notificação porque a prevenção a gente sabe por outros tipos de estudos que ela é lucrativa também então a notificação ela pode ajudar muito a identificar causas como a gente chamou latentes e subjetentes que normalmente estão relacionadas realmente a gestão embora o Ministério do Trabalho entenda que a punição quase sempre é necessária também mas a notificação não tem só esse objetivo e sim de prevenir novos acidentes que são muito mais a prevenção é mais barata do que as multas do Ministério do Trabalho Bom, essa questão da subnotificação realmente ela acontece acontece em vários setores não só em relação a acidente de trabalho só que isso daí tem uma consequência maior, claro porque tem o problema da doença e das mortes mas eu acho que em primeiro lugar é uma questão de convencimento nosso é um convencimento de ter cidadania e da importância que isso pode ter para a mudança da nossa própria sociedade em segundo lugar um dado que a gente não pode esquecer nessa subnotificação é o medo que os trabalhadores têm de admitir que eles cometeram um erro ou de estarem delatando alguém então a ideia não é de estar contribuindo para que algum processo que algum processo produtivo fosse melhorado mas é o que que vai cair por cima dele ou do seu companheiro será que ele vai perder emprego será que o outro vai perder emprego está naquela zona dos chamados riscos psicossociais que a gente tratou aqui um exemplo que eu acho interessante de mudança desse padrão por exemplo aconteceu com a RAIS a relação anual de informações sociais ninguém respondia você vai pegar os dados de 1990 nada não serve para nada e tinha estatística agora isso foi aprimorando e hoje a RAIS ela é uma das nossas fontes trabalhadas por todos o pessoal interessado de que você tem o tempo de permanência no trabalho você tem a questão de gênero você tem a questão de salário claro que alguns dados eles ainda estão sendo depurados precisam melhorar mas hoje a gente pode dizer que a gente tem uma fonte de informação que é a RAIS o que há algumas décadas de tempo atrás a gente não podia dizer e finalmente eu creio que nós todos aqui estamos concordes que o caminho é a gente caminhar lentamente porque é muito difícil questão de tempo da tradição que todas as instituições tem lógico de terem trabalhado tanto tempo nessas questões de a gente ir discutindo categorias discutindo parâmetros e caminhando para um trabalho conjunto de levantamento e de apresentação desses dados estatísticos eu fui aqui advertido que tem várias perguntas que querem ser feitas verbalmente por favor muito bom dia a todos bom dia a mesa bom dia a todos os senhores eu sou Vicente do sindicato acho que sou um de sindicalista aqui do sinergia CUT STIEG Campinas tem mais ali me perdoe assim eu gostaria de fazer uma colocação os sindicatos eles não foram convidados e ficaram sabendo de última hora não estava no site da ANEL o convite esse evento e quando foi colocado já estavam encerradas as inscrições todos os sindicatos eles participam na base eles fazem gestão lá na base com o trabalhador eles de uma maneira geral eles sabem o que está acontecendo lá embaixo todas as autoridades aqui presentes senhores presidentes diretores ministério público de EES vocês têm estatísticas estatísticas indicadores vocês são excelência nisso mas realmente de fato o que está acontecendo lá na base nós sabemos e gostaria até de citar o exemplo rapidamente olha aqui um exemplo um exemplo público da Eletro tá ok um trabalhador Jorge Henrique da Costa se assinatou em 2011 21 de abril de 2011 um feriado trabalhando e veio a falecer em maio de 2012 esse trabalhador sofreu tremendamente choque elétrico foi um serviço que não estava programado certo ele não foi programado num tempo hábil eu estou aqui com o relatório de acidente eu estou aqui com todos os documentos o relatório incêndice sai como o trabalhador simplesmente foi o culpado e um detalhe o pior de tudo senhoras autoridades senhora autoridade ministério público e todos os outros aqui eu acredito que todos sabem o que é um relatório de sustentabilidade é a imagem da empresa perante o mundo empresarial esse acidente não consta nos relatórios de sustentabilidade ele não existe é um exemplo claro do que nós sabemos e talvez vocês não saibam vamos pegar aqui outro exemplo rapidamente a pia e trabalhador está aqui as fotos eu fotografei um motorhome no meio do brejo está as fotos aqui se vocês quiserem ver pode passar força céu aberto merda céu aberto do lado da cozinha a cozinheira e o ajudante dormindo com seis eletricistas no mesmo ambiente dentro do motorhome certo quero agradecer a GRT de Itapeva que nos ajudou a resolver conseguimos resolver eletricistas com a esposa doente não podiam voltar para casa eu sou Vicente diretor de saúde e segurança do STIEC eu faço gestão nisso vocês querem saber mais alguma coisa não temos banheiro químico eu tenho fotos de marmitas aqui em condições precárias o trabalhador sai em grupo vocês andarem nas rodovias aí qualquer podador de grama tem uma perua arrastando moeiro químico nós lá não temos certo está aqui por que acontece acidente despesas com segurança diminuiu aqui 41,9% despesas com capacitação diminuiu 23% acidentes acidentes de trabalho com afastamento aumentou 33% tá ok prolongamento da jornada de trabalho hoje não tem mais hora extra nas empresas sabe por que o trabalhador ele é obrigado a trabalhar e compensar coercitivamente trocar uma por uma quando não os leitoristas da electro certo eles são obrigados a fazer leitura no início do mês certo e não marcar no ponto e compensar no final fica 3, 4 dias em casa qualquer um que for levantar isso aí vai ver e se precisar de testemunha certo falarem eu tenho toda a documentação tenho tudo que for necessário tá ok nós vivemos o dia a dia na base trabalhador que vai para o periódico com o médico são vários que eu vivenciei se quiserem pegar os relatos pessoalmente peguem eu levo para pegar se ele indica que ele está com a osteoporose está com o osso desgastado no pé acima do peso certo ele faz o relato para o médico o médico da empresa não vai ajudá-lo ele vai ser eliminado ele é um objeto a ser eliminado gente é assim que funciona a base ele está mandando me apressar eu tenho muito mais coisas para contribuir para falar para vocês com todos os documentos aqui tá ok se você alguém duvidar ou achar que é necessário então eu gostaria senhores autoridade ministério público que nós podemos fazer para aproximar a lei adequar a lei aos fatos concretos tipificar concretamente porque as informações que nós temos hoje que vocês chegam a vocês não são reais não são verdadeiras hoje pega o COD de qualquer empresa as pessoas tomam a tarja preta a maioria tem surtos tem convulsões fazem tratamento tem documentos aqui também tá ok maior índice de doença doenças psicossomáticas a pessoa vai eu tenho aqui documentos ele vai com o médico particular ele emite um CID a médica da empresa emite outro o médico emite o CID dizendo que é problema na empresa ele adquiriu a médica da empresa emite dizendo que é problema em casa tá certo e se livra desse problema e chuta pra fora é objeto o trabalhador hoje o chão de fábrica ele não é mais um ser humano ele é um objeto vocês me desculpem ele é um objeto simplesmente isso as empresas veem dessa forma as empresas simplesmente elas primam pelos diretores PLR Autos certo tem a participação nas ações tá ok o resto é na chibata é coercitivamente as pessoas tem medo de falar hotéis na electro os trabalhadores são obrigados que trabalham em regime de linha viva todos sabem que trabalham em regime de linha viva em regime energizado certo é em alta tensão 138138 são obrigados a dormir amontoado em 810 um ronca e comeu batata outro dia então vocês sabem o que vai acontecer os outros não dormem no outro dia ele tem que trabalhar em regime de linha energizada sem dormir ah detalhe e é negado água ele tem que tomar água da torneira tá ok então essa é a situação das empresas das melhores empresas para se trabalhar tá ok é assim que está a situação então eu quero fazer a pergunta o que nós podemos fazer para resolver isso realmente adequar a lei tipificar aos fatos concretos interpretar corretamente muito obrigado eu agradeço suas colocações eu vou dizer a você que junto aos sindicatos ao governo e as empresas o maior evento de segurança e saúde do setor eletro ele é construído com essas seis mãos trabalhador empresa e governo então eu tenho partido de verdadeiro que é o SENSE eu queria uma das sugestões minhas para vocês para esse sindicato porque eu sei que o Franklin dos urbanitários da federação ele participa o Maradona participa mas como essa sessão é de perguntas né e essas duas informações não estou questionando elas eu quero é que vocês participem dessas ações como no SENSE estejam presentes conosco nesses eventos tripartites e aqui na ANEL houve o desejo de que o sindicato participasse eu não sei se a Ilson quer falar alguma coisa para a colocação ou se eu continuo logo as perguntas vou continuar então é importante a participação eu acredito a OIT acredita a participação do trabalhador da empresa e do governo na resolução de ações em conjunto é primordial fundação quais as principais dificuldades da fundação na apuração das estatísticas dos acidentes de trabalho no Brasil bom eventualmente você citou casos aí de acidentes que a fundação ela consolida os dados recebe ela tem que entender que é verdade ela não é um órgão auditor desses dados fornecidos esse pode ser pode ser um aprimoramento futuro não por parte da própria fundação mas que esses dados também sejam verificados junto às empresas outras dificuldades você sabe que para elaborar as estatísticas geram custos tem gente que tem programa é software é manutenção é coleta de dados e esse esse sistema ele funciona de maneira precária para nós outro ponto que a fundação tem dificuldade são com os prazos eu fico vendo aqui que eu estou apresentando estatística de 2013 ministério do trabalho de 2012 e eu podia já estar apresentando o mês passado o sistema que nós temos tem condições de fazer isso esse é outro avanço que nós desejamos e podemos fazer ok Jesse quer fazer alguma colocação ministério do trabalho então vou passar outra pergunta eu pedia só o seguinte que fosse pergunta que depois a gente para dialogar sobre vários problemas a gente se reunisse tá são duas perguntas bem breves meu nome é Maximiliano Garces advogado de entidades sindicais represento aqui o Sinergia Cúcia o SIN de Sul de Minas Gerais e o SIN de Furnas primeiro queria corroborar o que o senhor Vicente falou que eu considero que é informações verídicas a primeira pergunta sobre a resolução 610 da ANEL que trata de energia pré-paga várias entidades de defesa do consumidor inclusive a secretaria nacional do consumidor do Ministério da Justiça do Governo Federal disseram para a ANEL apresentaram recurso considerando que isso aumentaria o número de fatalidades no setor elétrico que era uma irresponsabilidade de ser tomado tem exemplos internacionais de como a energia pré-paga aumenta o número de mortes no setor elétrico foi feito um recurso participou o Sinergia o próprio um órgão do próprio governo interpôs o recurso e o recurso foi denegado então eu queria saber do senhor Jefferson o que ele considera da perspectiva de aumento de mortes por conta da energia pré-paga no Brasil e segundo foi falado sobre a negligência no setor elétrico a senhora do Dias o senhor Jefferson falou o código penal prevê um homicídio culposo qualquer um que consegue fruto da sua inação negligência no caso homicídio configurar homicídio culposo e nós sabemos que há uma série de fatalidades no setor elétrico que não são fatalidades que são previsíveis uma omissão que qualquer pessoa com um senso comum razoável gostaria de verificar que aquilo era um fator de risco se existe algum caso algum empresário do setor elétrico ou algum alto funcionário do setor elétrico que esteja hoje preso ou ao menos respondendo um processo criminal por homicídio culposo por mortes no setor elétrico bom em primeiro lugar eu vou pedir desculpas porque realmente eu não tenho conhecimento e experiência nesse assunto da energia pré-paga eu posso pesquisar e depois se você quiser me dar o seu e-mail a gente vê vai atrás dos colegas auditores fiscais que atuam mais na área de energia elétrica engenheiros eletricistas que provavelmente terão como fazer essa pesquisa e te mandar essa resposta eu hoje não tenho como dar não só o crime de homicídio culposo também existe o crime de perigo eu não sou advogado mas existem essas duas tipificações criminais já em algumas reuniões do comitê interinstitucional com o Tribunal Superior do Trabalho os desembargadores do TST tem perguntado a isso para procuradores do Ministério Público Federal e no entanto assim essa tipificação esbarra uma série de dificuldades técnicas colocadas lá pelos operadores de direito que eu não tenho como explicar mas principalmente a fraqueza do sistema criminal brasileiro o comentário que normalmente a gente ouve é tem assassino de criança estuprador não sei o que é surto nós vamos meio atrás dos crimes relacionados a morte numa situação de trabalho não temos pernas para isso geralmente que a gente ouve isso não é minimizando o problema mas o que eles dizem que normalmente não tem pernas para isso outra é a falta de capacitação no Brasil o nosso sistema a parte criminal toda é feita pela polícia e pouquíssimas polícias tem um grupo especializado em investigação de acidentes para verificar se existe realmente a conduta culposa dolosa ou não então realmente o sistema embora haja previsão legal o sistema não está preparado para isso queria também fazer um breve comentário a respeito da palavra do colega anterior o diretor nós obviamente no Ministério do Trabalho recebemos denúncias de sindicatos dos mais diversos tipos sabemos que existem empresas e empresas e existem muitas empresas que aparentam estar muito bem e estão muito mal existem empresas que não tratam tão mal os seus empregados só que hoje nós temos 2.760 fiscais para um país de 39 a 40 milhões de trabalhadores formais fora os informais e os servidores públicos de forma que uma das coisas que pode ser feita é pressionar o Ministério do Planejamento pressionar a Câmara e o Senado para não só ocupar as 80 vagas que já existem na Auditoria Fiscal do Trabalho mas também ampliar o número de vagas para o número preconizado pela Organização Internacional do Trabalho isso só resolve? não como a gente sempre fala a gente gostaria que as empresas não esperassem a fiscalização chegar a fiscalização tinha que chegar para dar um ok para fazer um ajustezinho alguma coisa desse tipo hoje em dia em geral não é o que acontece ainda precisamos de uma ação fiscal mais forte para mudar a cultura como a gente está dizendo é necessário uma mudança de cultura o Dias também quer falar bom eu concordo com tudo que o Jefferson já colocou e só queria reforçar a questão da não-complicidade porque a gente as nossas raízes do Brasil são aquelas do homem cordial e que para os nossos aliados então a gente passa a mão e não chega não vai na pra cadeia como você mesmo demonstrou a questão do trabalho escravo é outra é um crime qual o proprietário que foi autuado com o trabalho escravo que está comprovado que está na cadeia então acho que essa questão é que existe uma cumplicidade e que essas pessoas não são efetivamente punidas e isso a gente precisa apostar numa mudança de cultura que é a nossa cultura e para onde a gente quer ir a outra questão é a questão da da proteção que essas pessoas têm e da nenhuma proteção que as outras pessoas não têm aquilo que a gente estava falando o trabalhador que é considerado culpado ele vai para a rua agora ele pode estar fazendo uma denúncia que podia ser um registro que podia levar uma ação efetiva para prevenção de risco então acho que é essa desconstrução que a gente tem que fazer e não vai ser fácil mas que a gente tem que caminhar para isso Ministério Trabalho e Emprego não se pensa numa revisão do NR4 nas distribuidoras de energia devido às distâncias a força de trabalho esse dimensionamento do SESMIT não atende não tem o nome a NR4 foi posta em revisão acho que em 90 e alguma coisa ficou 10 anos em discussão saiu quase briga de fato nas reuniões algumas bancadas se retiraram uma vez as bancadas dos trabalhadores outra vez as bancadas dos empregadores e por enquanto o pessoal desistiu de trabalhar com a NR4 a revisão nós estamos revisando várias NES nos últimos 3 ou 4 anos tem saída muitas alterações de NR a NR4 está em banho-maria por enquanto queria aproveitar para dizer que a NR1 está em consulta pública até o dia 25 e ela trata justamente de gestão da segurança de uma forma muito mais abrangente do que a NR1 atual outra coisa que eu queria dizer é que já na NR4 é prevista a questão da análise de acidente a gente tem falado um pouco sobre a análise de acidente que não pode ser aquela análise de acidente curtíssima que vê só aquele primeiro erro de repente a falha do trabalhador ou aquele fator imediato mais óbvio e existe no Ministério do Trabalho no site do Ministério do Trabalho um guia de análise de acidente e também no site se não me engano de Botucatu o mapa que é uma metodologia de análise de prevenção de acidente são duas publicações muito interessantes que ajudam a gente a buscar as causas raízes dos acidentes toda empresa é obrigada a analisar todo acidente grave fatal se a empresa tem césar a gente é obrigada a analisar até o acidente entre aspas acidente sem vítima quase acidente ou incidente bom eu sou Daniel Passos eu sou economista do Diese e eu gostaria de fazer uma pergunta na verdade são duas questões bem objetivas tanto por César quanto por Jefferson relacionada ao início dessa atividade quando a própria ANEL um dos diretores mencionou a necessidade de criar um sinal econômico para estimular a questão da adoção desse indicador dentro da regulação e o colega lá de Campinas na verdade colocou aqui algumas questões mostrando que a realidade é muito diferente da estatística e aí tem uma série de perguntas falando sobre subnotificação e o próprio doutor César fez a apresentação disso a grande dificuldade de nós é financeira e o envio de dados o Ministério do Trabalho também fez menção a questão dos dados e nós temos uma realidade no setor muito grande que é a terceirização duas questões portanto primeira para evitar o risco de aumentar a subnotificação na medida em que se adote um sinal econômico porque há uma tendência nessa perspectiva se é possível estabelecer em relação a terceirização já que são serviços contratados pela empresa o Ministério do Trabalho determinar que essa contratação seja feita através da quinae correta ao invés daquela quinae fuga que vai sair em outra estatística e a outra questão também além da terceirização é que se vocês acham viável se na aferição desses resultados é possível ter uma auditagem dessas informações inclusive com acompanhamento do sindicato já que o movimento é tripartite se de fato os sindicatos ou outras entidades podem validar essas informações porque quando as estatísticas são mostradas ali nós desconfiamos porque nós temos muitas informações semelhantes a que o colega colocou e que mostram ali empresas muito bem posicionadas na estatística isso causa uma certa preocupação da nossa parte então duas questões é possível estabelecer na contratação da terceirizada a quinae correta ou seja vinculada ao serviço da energia a segunda questão é possível submeter a auditagem essas informações para aí sim valer o sinal econômico que a ANEL pretende estabelecer a questão da quinae é um grande problema que a gente tem porque ela é a normatização em relação a classificação nacional de atividades econômicas que ela foi as leis são criadas pensando em tributação são pensando na receita federal então hoje a gente não tem nenhum instrumento legal para fazer para fazer isso o que a gente faz por exemplo quando a gente encontra um comércio que é uma indústria a gente entra ele tem um balcãozinho para vender algumas coisas um galpão com 30 40 trabalhadores produzindo industrialmente a gente informa o empregador que o quinae está incorreto e hoje em dia não temos uma metodologia própria para informar a receita a respeito disso também alguns auditores fazem outros não mas no nosso relatório a gente põe o quinae que a gente encontra agora esse registro da contratação hoje nós não temos instrumentos legais na verdade o que precisa e a gente sente lá no ministério há muito tempo isso é precisar uma boa revisão da legislação em relação a essa classificação nacional de atividades econômicas a própria legislação como funciona isso a questão de ser autodeclarado a questão de ter auditorias em relação a isso é um assunto que precisa ser estudado e provavelmente uma bela revisão tem várias iniciativas que a gente tem visto tem coisa ruim também vista no exterior até em países desenvolvidos eu vi por exemplo agora serviço de linha viva ao contato sem uso de manga isolante eu vi trabalhador brincando na turma de linha viva eu não quero dizer que só acontecem coisas ruins com a gente eu tenho testemunhado coisas muito ruins também em países desenvolvidos mas se existem experiências por exemplo de contratadas no Canadá a contratada tem a carga horária para ser treinada eles são treinados o governo tem a certificação daquele treinamento então se for um exemplo existe a corresponsabilidade entre contratante e contratado diferente dos Estados Unidos então esse exemplo do Canadá energia elétrica se vocês forem visitar como eu já tive alguns exemplos empresas de energia elétrica contratadas trabalhando de uma maneira muito boa é um bom exemplo a Powerstream é um exemplo de uma distribuidora nesse sentido eu também estive em Baltimore e aí eu e Jesus lá Jesus da CUT nós voltamos tão empolgados quando o avião pousou até a gente desanimou mas era o sindicato aquele sistema eu vim lutando com isso também a Associação Nacional de Contratadas nos Estados Unidos e Canadá existe a NECA existe o IBAW que é o Instituto dos Eletricistas e NJATC esse triângulo é poderosíssimo é o sindicato participando não só dessas auditorias dessas investigações é participando de planejamento do trabalho de supervisão de treinamento entendeu e essa experiência eu vi lá e vi pessoal totalmente engajado unido trabalhando com aquela mesma finalidade quer dizer todos visando ao mesmo objetivo que é mais ou menos o que nós fazemos nesse seminário nacional que a gente constrói junto constata o que são as necessidades quais são as recomendações e corre atrás para resolver então exemplos como esse é que nós temos que seguir e a participação do sindicato e do trabalhador vou falar sindicato nós trabalhadores é fundamental também tem muitas perguntas mas eu tenho que fazer é o meu papel aqui oi pois não só fazer alguns comentários rápidos bom dia meu nome é Hugo eu trabalho na SRD que é a superintendência de regulação da distribuição aqui na ANEL só para fazer alguns comentários daquilo que envolveram a agência para dar uma satisfação para quem fez a pergunta bom a primeira questão com relação ao convite a agência ela divulgou o evento no site em jornais de grande circulação a ideia era que todos participassem eventualmente então acho que erramos num convite direto e não ter enviado o convite direto mas o que eu quero deixar claro aqui é que a agência está de portas abertas ela nunca se nega a discutir um tema a própria iniciativa do seminário é para discutir colocar uma lupa nesse tema e avaliar o que precisa ser feito pela ANEL bom a questão da resolução 610 de pré-pagamento que o nosso colega também fez o comentário eu vou ser bem sincero é uma área diferente dessa que eu trabalho eu não sei responder não sei em que pé que está esse tipo de análise de recursos eu me comprometo depois a verificar isso e conversar com o pessoal e esse comentário mais sobre as próximas ações o que a ANEL vai fazer o que pretende ser feito o que pretende ser regulamentado bom o seminário ele é um primeiro passo a gente pretende ainda fazer uma consulta pública uma audiência pública justamente para verificar até onde a ANEL pode ir primeiro na questão das competências da agência reguladora ver o que pode ser feito e daí sim depois desse estudo depois de voltar a discutir com a sociedade por meio da consulta da audiência ter uma decisão final e verificar realmente o que vai ser feito mas o que eu queria reafirmar aqui é sempre essa ideia que a agência tem de transparência e de debate e o próprio seminário é um exemplo disso obrigado além de ter perguntas tem o Edson ali que trabalha na Bracopel que é a Associação Brasileira contra os Perigos de Eletricidade voltada a acidentes com a população então eu tenho que ceder a palavra apesar de não ter perguntas vai sim obrigado César boa tarde a todos já me apresentou Edson Martinho da Bracopel nós conscientizamos sobre os perigos da eletricidade para evitar os riscos da eletricidade o Jefferson fez uma apresentação falou dos acidentes e se me corrija se eu estiver errado acho que 6.500 daqueles acidentes são de origem elétrica ou mais ou menos isso dos números que você apresentou César apresentou aqui os acidentes na rede aérea e cerca de 80% desses acidentes são são com pessoas que chegam perto pessoal da construção pintores pedreiros e não são pedreiros nem pintores de construtoras são pedreiros e pintores de fim de semana porque a Bracopel faz uma estatística com base nas notícias e os números são mais ou menos parecidos e a gente tem todas as notícias de um pedreiro que vai construir no fim de semana faz um puxadinho mais um puxadinho chega a próxima rede e ele na maioria das vezes ele nem sabe que ele pode pedir o isolamento daquela rede enquanto ele está trabalhando a Ana também falou das subnotificações do funcionário não fazer a a informação justamente porque ele está com medo o Vicente ele também comentou sobre isso quer dizer Edson vou até aproveitar porque tem uma pergunta que está dentro disso e a pessoa está dizendo quais as ações juntam prefeituras e outros órgãos para isso então exatamente a minha pergunta mas na verdade é uma pergunta sugestão o Ministério do Trabalho tem uma força relativamente pequena para atender 35 NRs dentro da empresa tem as regras que precisam ser seguidas os trabalhadores tem o seu lado de medo o seu lado de não consciência não saber dos seus aonde ele tem que atuar o César tem visto isso e desses números que vocês apresentaram a Abracopel buscou 190 acidentes dos 600 de 592 duas mortes do ano passado foram dentro de casa nós estamos falando de 170 acidentes que é o nosso número na rede aérea onde 80% é quem invade a rede e 190 são dentro de casa a pergunta é não está na hora da gente fazer um trabalho maciço de conscientização da população em geral sobre os riscos que a eletricidade pode causar quando mal empregada uma proposta como já foi feito há muitos anos atrás de conscientização sobre eficiência energética que virou sustentabilidade que virou a garantia do futuro não está na hora de criar um prossegue ou sei lá o nome que se dê eu acho que está na hora da gente unir forças e começar a investir em segurança e não ficar brigando César com um P&D daqui um P&D dali mas pegar aquele 0,5% que é de conscientização e eficiência e trazer uma parte dele para a segurança eu acho que está na hora da gente trabalhar desse jeito respondendo com um exemplo também canadense o canadense exatamente as empresas de energia elétrica elas tem atribuição também de cuidar da segurança daquele indivíduo na casa dele porque as vezes é engraçado não é engraçado é triste eu tenho um colega da Eletrobras que morreu auxiliando uma equipe trabalhando na casa dele na reforma ele trabalhava na Eletrobras pela segurança mas na casa dele eles se aproximaram com a parte metálica da rede e morreu o Edivardo Moreira que é o nome dessa pessoa bom tem mais uma pergunta e está chegando outra a investigação de acidentes é um dos parâmetros para corrigir os acidentes não somente isso a fixação da causa é fundamental para aplicar medidas cabíveis gostaria de saber se existe alguma forma ou plano para que o Ministério de Trabalho cobre de forma efetiva a análise do acidente bom hoje na NR4 essa questão da análise do acidente está mais voltada às empresas que tem SESM que é um percentual bem baixo mas empresas que tem SESM mesmo que seja aquele SESM de um taxa seguros acidente ou incidente tem que ser analisado nas inspeções do trabalho a gente está incentivando os auditores a passar a verificar esse item com regularidade como parte da rotina e de divulgar e também que os auditores divulguem o próprio guia porque o guia ele tem a intenção de instrumentalizar o auditor mas também tem a intenção de instrumentalizar as empresas e profissionais que fazem essa análise de acidente mais profunda mas como a gente já observou a nossa cobertura de fiscalização é bastante baixa a gente atinge por ano em torno de 4,5% a 5% dos estabelecimentos fiscalizáveis então é um trabalho como a gente diz de formiguinha de beija-flor no incêndio esse tipo de comparações que a gente faz mas sim a gente tem buscado fazer essa divulgação e a cobrança na fiscalização de rotina em relação às funções do SESM o mais importante nessa questão é que a gente volta a enfatizar a necessidade de encontrar aquelas causas que são consideradas as raízes as causas subjacentes e latentes que vão ser efetivamente preventiva dizer para o trabalhador prestar mais atenção abordagem meramente comportamental não dá certo a gente já sabe que não dá certo já tem vários países que passaram por essa fase estão de novo nela porque já resolveram a parte de gestão então aí sim a parte de conscientização pode ter mas todos somos humanos a gente esquece a gente fica doente a gente fica cansado a gente fica com um filho no hospital a gente tem tanta coisa que pode fazer a gente cair numa armadilha cognitiva e errar que a gente tem que adotar sempre o princípio da falha segura ou seja mesmo falhando não há um risco acentuado de um dano grave e quando você faz a análise dos acidentes sem gravidade ou daqueles acidentes os incidentes aquele acidente que você olha e fala assim nossa o cara agora não perdeu a mão por pura sorte quase pegou a prensa então assim esse é o acidente que tem que ser analisado como se o cara tivesse morrido análise de acidente profundíssimo porque aí nós estamos sendo preventivos o acidente não ocorreu e nós já estamos nos adiantando para que não ocorram novos acidentes tem uma pergunta aqui para a Mel que eu pediria se é possível respondê-la gostaria de saber se na composição de custos da empresa de referência da Anel estão previstos os custos com a segurança do trabalho bom dia a todos meu nome é Ailson e até pouco tempo eu trabalhava na fiscalização e na área de regulação em relação a pergunta que foi feita de uma forma geral a questão da segurança ela faz parte sim do modelo anterior que é o modelo da empresa de referência o modelo anterior hoje é o modelo de benchmark ou seja as melhores empresas em todos os aspectos envolvidos do ponto de vista da qualidade quando eu falo qualidade é também a questão da segurança então deve ser sim visto porque se uma empresa consegue fazer é sinal que as outras também podem ser feitas pode ser feito esse mesmo serviço com a mesma qualidade então nesse aspecto sim então essa é uma visão que a Anel tem obrigado obrigado tem uma pergunta aqui que é a questão para o Ministério do Trabalho que ações que planos tem alguma coisa voltada ao comportamental normalmente se ouve dizer que o empregado tem tudo e acaba fazendo algo errado eu muitas vezes tenho atestado eu quero que os representantes de trabalhadores escutem isso que as vezes diz que é comportamental mas quando você vai avaliar tem muita coisa organizacional de não planejar de não ter procedimento então ah mas ele fez aquele comportamento mas o que ele esse colega quer saber se tem alguma linha do Ministério do Trabalho nessa parte de segurança comportamental diretamente não a gente enfoca hoje cada vez mais na gestão dos riscos na gestão dos riscos ocupacionais na organização do trabalho na proteção coletiva e no princípio da falha segura ou seja não é meramente comportamental teórica num sistema de segurança ideal não existe acidente existe o suicídio ou sei lá a autoagressão porque o sistema é tão seguro que para o acidente realmente ocorrer é preciso que a pessoa queira que aconteça é lógico que faz parte disso tudo acaba tendo uma tangente que é comportamental no momento que a gente cobra das empresas por exemplo o direito de saber ou seja o dever da empresa é informar todos os riscos e a maneira de se prevenir desses riscos lembrando sempre da hierarquia das medidas de prevenção que começa com a proteção coletiva a organização do trabalho e a última coisa é o comportamento e o uso do EPI seguindo essa hierarquia e fazendo é claro a orientação do trabalhador em relação aos riscos reais a que ele está exposto e como se defender desses riscos você tem aí indiretamente alguma coisa de abordagem comportamental mas não existe esse trabalho direto um programa relacionado a isso ok olha talvez tenha duas perguntas ainda não respondidas mas eu vou ter alguém já com o microfone eu pedia que fosse uma pergunta que fosse por favor breve porque o horário e de tarde ainda vamos ter boas práticas aqui ainda vamos ter bons debates por favor boa tarde meu nome é Ricardo antes de fazer a minha colocação gostaria que em uma questão de ordem também eu pedi a palavra antes então se for repassado acho que o meu direito de palavra deve ser segurado sou diretor do sindicato de engenheiros deixo aqui o meu relato de satisfação pela tentativa de omissão da minha palavra tá bom em relação a estrutura da saúde e segurança assim numa questão nacional você deu vários exemplos em relação a exemplos internacionais eu vejo que é o seguinte se a gente pegar uma estrutura onde em modelos internacionais você tem entidades sindicais inseridas dentro das empresas não é de certa maneira é justo comparar esse modelo ao nosso modelo nacional onde as entidades sindicais não tem sequer espaço para debate dentro das empresas então esse é o primeiro ponto que eu coloco como reflexão em relação a outra coisa já foi colocado na fala do senhor Jefferson uma deficiência do ministério do trabalho isso é uma falta de descentralização de mão de obra de fiscalização enfim em relação também a apresentação do senhor em relação aos dados da fundação COG nós temos relatos primeiro presencialmente outros relatos onde os dados fornecidos pela fundação eles diferem muito divergem muito de dados fornecidos pelas entidades de base sindicais e outras entidades que pesquisam no chão de fábrica mesmo esses dados eles são de certa maneira eles divergem aí eu não quero entrar na questão da veracidade dos dados não mas é só uma questão para reflexão e assim se por parte da ANEL mesmo nós não teríamos que repensar o modelo de aferição desses dados o modelo de posicionamento até em talvez um coletivo de entidades a minha militância na área era um pouco pequena mas embora seja pequena já comecei com um bom exemplo nós temos um pacto de saúde e segurança feito pela CEMIG lá em Minas Gerais onde é formado pelos trabalhadores pelas entidades sindicais e o corpo gerencial da empresa para rediscutir o sistema de segurança dentro da empresa então eu vejo que se as informações que vem da base não são necessárias e sendo que todas as informações que são apresentadas vem da base tem que ser repensado esse modelo de discussão e de participação da base essa é uma reflexão gostaria do posicionamento dos senhores a respeito disso e obrigado eu concordo plenamente com as suas ponderações quero ter uma conversa contigo se você quiser logo depois no segundo período quando for inclusive o intercâmbio da fundação com a tua entidade e falar um pouquinho do que eu vi lá fora tem muita coisa que eu acho que é aplicável e vários colegas seus que estavam acompanhando na viagem eu viajei com só representantes sindicais e eles viram que tem muita coisa que a gente pode aproveitar boa obrigado pela tua colocação eu tenho que encerrar por causa da hora do almoço por causa do início do novo bloco obrigado a todos bom, encerramos neste momento as atividades desta manhã informando que retornaremos às 14 horas pontualmente